Muito boa noite, o meu nome é João Fernandes, sou o diretor artístico do Instituto Moreira Sales, tenho um grande gosto em vos dar as boas-vindas e em estar aqui junto com os meus queridos colegas, a professora Ana Magalhães e o Joaquim Wals, três instituições que nos reunimos num gesto que é muito significativo e exemplar de como podemos abrir caminhos a partir do momento em que complementamos os nossos esforços entre instituições de vários tipos, desde uma universidade que também tem uma instituição museológica como o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, aqui presente, como também duas instituições com acervos, como a Pinacoteca, aqui presente neste momento com essa presença querida do Joaquim e o Instituto Moreira Sales, como os acervos destas três instituições são outras tantas possibilidades de pesquisa numa memória que será tão mais importante hoje quanto tão importante é hoje interrogar o presente, para o compreender melhor e para encontrar as possibilidades de o emancipar de tanto que no seu passado se revela nos problemas desse mesmo presente. Acreditamos que os nossos acervos, acreditamos que compreender e investigar a memória são utensílios importantes que nos juntam aqui, às nossas três instituições, num programa que é também de certo modo um objetivo de colaboração. Um objetivo de colaboração que se expressa, por exemplo, pelo convênio que o Instituto Moreira Sales já assinou com a Universidade de São Paulo e com o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, para desenvolver vários tipos de ações dos quais este encontro é já um primeiro exemplo. E neste encontro também a participação da Pinacoteca é importantíssima para todas as possibilidades maravilhosas de discussão que já se materializam nesta primeira noite, onde temos um número impressionante, uma qualidade impressionante de convidadas e de convidados, que connosco nos ajudarão a conhecer melhor então o que há 100 anos confrontou pela primeira vez ideias de modernismo, ideias de uma vanguarda não eurocêntrica e uma vanguarda fora dos centros do mundo, que nessa altura começa a abrir as possibilidades de um discurso decolonial dentro do discurso vanguardista, que até aí era maioritariamente euro-abricano, euro-ocidentalizado, contudo, quando isso significa de restritivo. Falamos de uma emancipação acontecida há 100 anos atrás, uma emancipação que hoje urge interrogar, conhecer e ainda abrir em termos dos caminhos possíveis através deste encontro que agora é no Rio de Janeiro também. Muito obrigado a todas e a todos, obrigado aos meus colegas aqui presentes, Joaquim, você continua. Boa noite a todos e a todos. Em nome da Pinacoteca, Museu da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, eu dou também as boas-vindas e gostaria de agradecer ao Instituto Moreira Salles e ao Museu de Arte Contemporânea, Marco USP, pela parceria. Parabéns à equipe coordenadora que concebeu e organiza este ciclo de seminários, que se inicia hoje, desde já, quero também agradecer aos palestrantes desta noite e dos encontros seguintes. Estamos todas, todos, ansiosos para ouvir suas apresentações e iniciar o debate. Nós da Pinacoteca acreditamos enfaticamente na necessidade de uma reflexão crítica sobre a Semana de Arte Moderna de 22. Não interessa apenas a celebração da efeméride, mas sim uma revisita a partir de um ponto de vista dos dias de hoje. Esperamos poder, ao longo deste ano, discutir a importância da Semana de 22, a importância dos artistas envolvidos, os valores estéticos e sua influência ao longo do século XX, mas também, para além dela, as outras visões de modernidade. Ao mesmo tempo, compreendemos como a responsabilidade nossa, cem anos depois, no meio da experiência de uma pandemia global, de uma polarização extrema da sociedade brasileira, de uma violenta perda de diversidade natural e cultural, perguntar o que podemos aprender com distintas visões do que é moderno, quais são as linguagens que nos unem hoje. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao artista Denílson Baniva, que generosamente cedeu o uso da sua pintura Reantropofagia, de 2018, para ilustrar nosso ciclo de seminários. Esta obra encontra-se incomodada com a Pinacoteca e é uma importante contribuição para esta história que queremos repensar juntos. Desejo para todos e todos muita reflexão e um excelente debate. Muito obrigado. Ana, está com você. Obrigada, Joran. Boa noite a todos. É uma honra para o Museu de Arte Contemporânea da USP fazer parte dessa iniciativa que reúne o Instituto Moreira Salles e a Pinacoteca do Estado de São Paulo em uma parceria inédita entre as três instituições. Os dez encontros do ciclo 1922 Modernismos em Debate, que se estendem até dezembro de 2021, são um dos primeiros projetos desenvolvidos dentro do convênio firmado entre o Instituto Moreira Salles e a USP no ano passado. E é também, por MAC USP, a primeira contribuição do museu para um conjunto de ações dentro da Universidade de São Paulo para reavaliar 1922. O Projeto 22, coordenado pela professora Diana Vidal, diretora do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, com apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Em nome do MAC USP, eu gostaria de agradecer àqueles que tornaram possível a realização desse evento. Aos nossos convidados e mediadores e intérpretes de Libras, que farão dele momentos de ricas trocas de ideias. As equipes de produção, assessoria de imprensa e comunicação, design, tecnologia de informação e administração das três instituições envolvidas por tornarem possível toda a logística para a realização do evento. Aos diretores do Instituto Moreira Salles, da Finacoteca do Estado, aqui na figura do João Fernandes e do Johan Woltz, e também do Marcelo Matos Araújo, diretor-geral do Instituto Moreira Salles, por darem apoio à nossa iniciativa. E ao público em geral, a quem dedicamos esse espaço de debate. Eu, Heloise Costa, Heloise Espada, Valéria Piccoli, Fernanda Pitta e Johanna de Cássia Santos, representamos nossas instituições para conceber a programação que se inicia hoje. Como diretora do MAC USP, agradeço as minhas colegas curadoras pela colaboração e generosidade durante este processo. Agradeço também a Marina Barzón Silva, assistente de curadoria do Instituto Moreira Salles, que vem nos apoiando em nossos trabalhos. Nesses tempos difíceis em que vivemos, esperamos que este ciclo de encontros para debater 1922 seja um espaço de reflexão crítica, ajudando a manter vivas a cultura e a arte do Brasil. Muito obrigada. E bons trabalhos a todos. Boa noite a todas e todos. Eu me chamo Heloise Espada, eu faço parte da equipe de curadores do Instituto Moreira Salles e vou mediar a primeira mesa do nosso encontro hoje. Sou uma mulher loira, de pele clara, uso óculos, estou na sala da minha casa e atrás de mim é um instante de livros. Aproveito também para apresentar os intérpretes de Libras, a Cláudia Ferreira e o James Ramos, que vamos acompanhar aqui hoje. Alguns informes importantes antes de a gente começar. Quem quiser acompanhar o debate com legendas, por favor, acesse a transmissão pelo Facebook do IMS, do MAC USP ou da Pinacoteca. O nosso encontro deve durar mais ou menos três horas. Ele vai ser dividido em duas mesas, com duas palestras por mesa. A primeira mesa começa agora e vai até mais ou menos sete e quinze. Na sequência, a gente tem um debate de meia hora. A gente abre para que o público possa fazer perguntas. Depois a gente tem um breve intervalo e voltamos com a segunda mesa, às 19h45. A segunda mesa também é composta por duas palestras e será seguida de meia hora de debate com o público. A previsão é que o segundo debate encerre por volta das 21h15. Bom, como que vocês devem fazer perguntas? Em todas as plataformas, vocês devem enviar as questões através dos chats, das redes sociais. Outra questão importante é que, para quem quiser, nós vamos fornecer certificados de presença aos que acompanharem até pelo menos 75% do ciclo completo, que vai até o mês de dezembro. Para isso, vocês precisam preencher um formulário, um formulário na plataforma Google Form, que vai chegar até vocês por um link pelas redes sociais. Agora vocês podem ficar atentos que vai chegar esse link para vocês. E aí, em cada um dos encontros, vocês vão precisar sempre preencher esse mesmo Google Form. Esse evento está sendo gravado e vai permanecer disponível nos canais de YouTube do IMS, do MaquiUSP e da Pinacoteca. O ciclo 1922 Modernismo em Debate vai acontecer ao longo de todo esse ano, sempre no mesmo horário, na última segunda-feira de cada mês, com exceção do mês de dezembro, quando nós vamos nos encontrar no dia 13. O tema do encontro de hoje é histórias da semana, o que é preciso rever, mas, na verdade, a ideia de revisão vai perpassar todo o ciclo. Ainda assim, especialmente para essa primeira mesa, a gente pensou, nós como organizadoras, que seria importante começar discutindo como e por que a Semana de Arte Moderna de 1922 se tornou esse ícone do modernismo nacional. Então, eu tenho a imensa alegria de apresentar o nosso primeiro convidado, o professor Frederico Coelho, que é também escritor, curador e professor de literatura no Departamento de Letras da PUC do Rio de Janeiro. Há quase 10 anos atrás, Frederico publicou o livro A Semana Sem Fim, celebrações e memórias da Semana de Arte Moderna de 1922. Isso foi publicado em 2012. Ele é autor também de Eu, brasileiro, confesso minha culpa e meu pecado, cultura marginal no Brasil nas décadas de 1960 e 1970, entre outros. Então, eu agradeço muito ao Fred por estar aqui conosco e passo a palavra para ele. Boa noite. Para mim é uma imensa alegria poder participar da abertura desse ciclo de debates. Queria agradecer muito esse convite honroso, instigante, do Instituto Moreira Salles, da Pinacoteca, do MAC, da USP, três instituições fundamentais para cultura e para arte brasileira. E, como nós temos um tempo, eu vou ler sem mais delongas, está marcando aqui o meu tempinho. Bom, eu vou começar a minha fala, que se chama Semana de Cem Anos, com uma epígrafe, que, na verdade, é uma pergunta do Mário de Andrade, escrita em 1924. A epígrafe é, aliás, é coisa que se defenda uma perplexidade. O que proporei aqui, na próxima meia hora, é um exercício especulativo breve e específico sobre os muitos primas que o tema propõe. Há exatos dez anos, eu escrevi um livro sobre a comemoração dos 90 anos da Semana de Arte Moderna, porém com um recorte que me será útil nessa fala, isto é, apresentar as formas que uma narrativa épica foi construída ao redor do tema do modernismo. A partir da Semana, a recepção nas décadas que se seguiram a 1922, fizeram do movimento uma história de nascimento, ascensão, queda e retorno permanente de um herói. Hoje, mais do que mostrar uma narrativa subjacente a essa recepção crítica e jornalística ao longo de 100 anos, partirei desse viés centenário para apontar como o fato de comemorarmos criticamente a Semana e o modernismo de matriz paulista nos cria uma armadilha, ou melhor, um paradoxo que já anuncio. Ao mesmo tempo em que o evento do teatro municipal proclama a origem em um local específico e com nomes determinados, o desdobramento do que ali ocorreu inventa aos poucos uma ideia de Brasil que será a base para que possamos pensar em como São Paulo não foi o único espaço moderno que rompeu com a tradição local e se afiliou às correntes de vanguarda e de mais rupturas que ocorriam no mundo. Ou seja, ao mesmo tempo que o modernismo paulista apagou os demais modernismos brasileiros, talvez só possamos pensar em outros modernismos, como traz o título deste ciclo de debates, porque ele se espraiou como vetor histórico e estético sobre os demais espaços modernos brasileiros. O tema desta mesa de abertura vai direto ao ponto. É preciso rever as histórias ligadas à Semana de Arte Moderna de 1922. Nesse exercício crítico fundamental, três temas se tornam basilares nessa revisão. A transformações teóricas, estéticas e, por que não, políticas que o país atravessou e, principalmente, atravessa. A limitação da mostragem do que se poderia ver já naquele momento como arte moderna. E a excessiva centralidade paulista em prol de uma série de acontecimentos modernos simultâneos ao redor do país. Esses três pontos têm como nó górdio uma aceitação tácita daquilo que precisa ser desmontado, isto é, a referência ao evento ocorrido nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro no Teatro Municipal de São Paulo como ponto de partida daquilo que devemos desconstruir. Se pudermos jogar com as palavras, essa referência se torna um espaço de tensão em que a reverência e a resistência configuram dois polos extremos de ação. De fato, o que se pede neste ciclo é que possamos, de alguma forma, nos deslocar desse mito de origem da arte moderna brasileira, mito, aliás, já desmontado por estudiosos do que ocorria nas cenas estéticas no final do século XIX e início do século XX, em prol de uma leitura que o escove a contrapelo para ficarmos na famosa frase de Walter Benjamin em Sobre o Conceito de História. Apesar do filósofo e crítico alemão contemporâneo da semana e do modernismo brasileiro fazer em seu texto uma defesa específica do materialismo histórico, podemos partir de duas concepções ali presentes para sintetizar o gesto que hoje iniciamos. A primeira, de que a história, abro aspas para Benjamin, é objeto de uma construção cujo lugar é constituído não por um tempo vazio homogêneo, mas por um tempo preenchido pelo agora. Já a segunda é que, de novo, citando Benjamin, a crítica da ideia historicista de progressão deve ser a base da crítica da própria ideia de progresso. Fecho aspas. Esses trechos se tornam atrativos ao exercício aqui proposto se assumirmos que a Semana de Arte Moderna ainda pulsa em nosso imaginário nacional justamente pelo seu excessivo caráter histórico de fundação, origem, começo, início, e por sua inexorável qualidade de progressão, a ruptura que instaura o novo rumo aos avanços permanentes das artes brasileiras. Ela define um pré e um pós, ela demarca influências, ela deflagra dissidências. Trata-se da instituição de um evento cujas dimensões transcendem os dias de espetáculo, os nomes envolvidos, as obras expostas, ou até mesmo a qualidade de moderno ali em jogo. A semana ainda está viva e incomoda, porque não cessamos de preencher seu infinito arquivo com as demandas de um tempo prende agora. Ela também permanece em debate, porque sua marca de divisor de águas a devolve sempre a essa espécie de progressão que precisa ser criticada na própria ideia de progresso embutida nela. Afinal, que futuro brasileiro semearam os modernistas? Mário de Andrade, já em 1940, defendendo o movimento que participara, ou defendendo apenas a si mesmo, usa de imagens sonoras e luminosas para dar a ideia de que o tempo seria decisivo na apreensão de um legado. Cito Mário, abro aspas, o modernismo foi um toque de alarme. Todos acordaram e viram perfeitamente a aurora no ar. A aurora continha em si todas as promessas do dia, só que ainda não era o dia. Mas é uma satisfação ver que o dia está cumprindo com grandeza e maior fecundidade as promessas da aurora. Ficar nas eternas aurorices da infância não é saúde, é doença. E a literatura brasileira está, bastante sã. Adulta já? Quase adulta. Fim da citação. Saímos, então, da doença infantil em prol da saúde de uma maturidade. Como toda leitura feita a contrapelo, cabe, antes do gesto de desconstrução, a pergunta motivadora do mesmo. Por que ainda vivemos a disputa ao redor da semana e de seus espólios? Ou melhor, por que a necessidade constante de reabrirmos seus arquivos para esvaziarmos sua inflada importância em um quase sisul do centenário? Ao vermos os ímpetos críticos ao redor do evento e seus desdobramentos, é possível achar que se dispute mais o seu legado hoje do que nas décadas seguintes da sua realização. Trata-se, muitas vezes, de uma memória que simultaneamente se arraiga e se apaga. Um arquivo que todos buscam ver a partir dos temas de agora, mesmo que, em 1922, esse evento reivindicasse sua atualidade radical frente a um passado brasileiro. Sem dúvida que, como nos ensinos estudiosos de arquivos, a cada época, novas respostas reinventam as perguntas, novas experiências, reordenam os enunciados que são mobilizados a respeito de um evento como a Semana. E, dessa vez, as perguntas dizem respeito tanto a uma perspectiva retrospectiva, ainda se pode falar da Semana como evento nacional, quanto prospectiva. O que a Semana ainda diz sobre o país e sobre nós em 2022? De fato, o que ocorre é uma operação intrincada em que a Semana e o modernismo se tornam faces de uma mesma moeda, apesar de não serem a mesma coisa. Separar essas duas faces é importante para que possamos apreciar cada uma delas em suas singularidades. Afinal, se o modernismo poderia existir sem a Semana, ele não teria longevidade na nossa tradição da ruptura sem o evento que amarra a sua história em um gesto inaugural. Assim, só estamos aqui falando da Semana por causa dos seus efeitos. Só nos referíamos a uma origem do grupo modernista em 1917, e aqui eu faço referência à formação do Grupo dos Cinco a partir da exposição de Vita Malfatti. A gente só pode falar desse grupo como origem de 1917 porque ele culminou com a participação desses personagens na Semana em 22. Não é a Semana que sustenta a sua força, mas sim os seus vetores futuros de Andrades, Tarsilas e Bandeiras. A Semana em si, como todo mito de fundação, se torna uma narrativa em repetição que demarca um espaço-tempo de algo antes e além. O que fez, portanto, com que ela ficasse cristalizada em nosso imaginário a ponto de um rapper como Emicida desejar fazer o show de lançamento do seu disco amarelo no municipal, ato que é verbalizado pelo mesmo como uma espécie de desagravo histórico à ausência da arte preta brasileira naquele palco. Provavelmente, esse gesto decorre da ideia de que o modernismo se estabelece ao longo das décadas como um evento de amplitude nacional. Reocupar o palco elitista do teatro municipal, fundar uma nova origem de uma outra história moderna brasileira, dessa vez com a matriz ligada às populações fruto da diáspora escravagista, é um gesto tanto de desconstrução quanto de afirmação da centralidade desse mito de origem. Mito de dura foi fruto de um trabalho tenaz e constante por parte de alguns de seus principais nomes e, principalmente, por parte dos seus sucessores críticos, cuja importância do modernismo para uma matriz estrutural da cultura brasileira no século XX foi constantemente defendida. Podemos, inclusive, arriscar aqui a especulação de que as diversas modernidades locais do país, com suas práticas culturais cosmopolitas e a série de atividades que ocorriam de formas isoladas em ilhas viradas para o Atlântico e o mundo, precisaram desse marco para olhar a si mesmas como rupturas tanto locais quanto nacionais. Na verdade, a semana só se torna um marco definitivo, um mito de origem muitos anos depois de ocorrida. Para os que viviam o período, a figura de Graça Aranha era mais mobilizadora de um debate nacional do que a própria semana com seus jovens paulistanos sem projeção. O escritor e diplomata maranhense foi um dos nomes de destaque no municipal com uma palestra, além de ter sido uma espécie de nome forte que avalizava a iniciativa desses jovens. em 1924, ele renunciou à sua cadeira na Academia Brasileira de Letras em prol das novas tendências estéticas que a casa se recusava a aceitar. A renúncia de Graça Aranha foi assunto de um texto inflamado, por exemplo, de Gilberto Freire em Pernambuco, já dando resposta como sintoma desses movimentos no âmbito nacional e foi a senha para os que ainda chamados futuristas de São Paulo percebessem que a semana, na verdade, se tornava aos poucos um evento mais ligado ao autor de Estética da Vida do que às suas iniciativas. Cinco anos depois dos três dias no municipal, Tristão de Ataíde, um dos principais nomes da crítica literária de então, publicava a segunda série de seus estudos e abria as páginas do volume Contexto Os Novos de 1927. Ali, buscando situar linhas de força do esforço moderno que eclodiria no pós-guerra, aquilo que Tristão de Ataíde chamava do momento modernista, Ataíde diz que o modernismo que se espraiava pelo país com feições de movimento tinha origem tanto no Rio quanto em São Paulo. Em um artigo do ano anterior, 1926, ele dividiria o movimento ou melhor, o impacto e a circulação das ideias modernistas que estavam em movimento pelo país entre autores ligados a um dinamismo objetivista, aqueles que aspiravam progressos e futuros em prol de uma equiparação com a civilização e outros ligados a um primitivismo, ou seja, uma espécie de retorno ao pré-civilizado. Como destaque do primeiro grupo, civilizado, obviamente, nas perspectivas daquele momento, daquele recorte. Como destaque do primeiro grupo, o crítico situa o papel basilar de Graça Aranha. Não é à toa que Mario e Oswald passam a atacá-lo publicamente, Graça Aranha, logo após 1922, o episódio envolvendo o último número de claxon em que editores da revista modernista como Rubem Borba de Moraes acusam o intelectual maranhense de praticamente coagi-los a fazer uma edição dedicada a ele e sua obra, teve em Mario de Andrade o efeito de uma desconfiança permanente em que o intelectual mais velho tentava marcar os mais novos como seus discípulos. Também não é à toa, nesse momento, a insistência de Mario para assumirem publicamente, já em 1922, o nome modernismo no lugar do importado futurismo. E também, não é coincidência, a expansão dos paulistas em direção a outros espaços como a ida ao Rio de Janeiro em Minas Gerais na companhia de Blaise Andrade, todos esforços para marcar a ampliação da experiência paulista. Mesmo com toda essa movimentação ao redor do então batizado modernismo, a semana, aos poucos, vai se tornando um evento menor, já que contou com nomes que de alguma forma aprisionavam a iniciativa a um espaço de classe de tradição que seus promotores iconoclastas queriam superar. O próprio Mario de Andrade, em seu famoso relato de 1942 para a Casa do Estudante, um balanço de 20 anos da semana realizado no Palácio do Itamaraty, assume o caráter superficial do evento ao afirmar que estava cego pelo entusiasmo alheio. Mesmo de forma respeitosa com o que fizeram no passado, ele coloca a semana em segundo plano em relação ao modernismo. Segundo Mario, aspas, com ou sem ela, a semana, a minha vida intelectual seria o que tem sido. Fecha aspas. Mesmo assim, vale lembrar nessa fala que logo em seu início, Mario não deixa margem para dúvidas sobre o escopo do que ocorre em São Paulo. Aspas novamente para Mario, o movimento modernista foi o prenunciador, o preparador e por muitas partes o criador de um estado de espírito nacional. Fecha aspas. O crítico e poeta acreditava que o movimento modernista era, de fato, na sua própria origem local, a materialização de algo muito mais amplo em curso no país. Tudo o que ocorria nas demais cidades brasileiras, a despeito da semana ter sido em São Paulo, estaria invariavelmente ligado ao modernismo. Aqui, percebemos que para Mario, mais do que o movimento, o modernismo era uma movimentação nacional em curso ou, em suas famosas palavras, uma força fatal. Ocorreram momentos, porém, que Mario acusou o golpe quando confrontado com a afirmação acerca de uma excessiva centralização no modernismo paulista e sua suposta origem irradiadora de uma posterior revolução nacional. Esse tipo de olhar crítico sobre os modernistas de São Paulo não demorou a ocorrer nos anos posteriores da semana. De alguma forma, em pouco mais de dez anos, aquilo que funcionara como um ato de ruptura se transformava em uma espécie de tradição aprisionadora que precisava novamente ser superada. Era como se a força do modernismo produzido em São Paulo se tornasse rapidamente um discurso canônico que deveria ser esvaziado, descentrado, até mesmo morto. Um deslocamento sutil, porém decisivo. Ao invés de situar o modernismo como espécie de dínamo constante de inovações culturais no país, as novas gerações passaram a situá-lo como história. Sai o movimento, entra o evento. Sai o futuro, entra o passado. Sai a aurora, entra a noite. Já na década de 1930, a Semana de Arte Moderna se torna arquivo morto, etapa superada. Ao remetê-lo à história, esses novos escritores da década de 30 e 40 podem proclamar como peregrino em junho de 1947, abro aspas, o modernismo pertence hoje ao passado, foi superado e foi quase totalmente esquecido. Não seria justo, porém, negar-lhe a significação histórica. Fecha aspas. Trata-se, portanto, de exumar o suposto cadáver. Não é à toa que essa abordagem histórica ocorre após o falecimento de Mário de Andrade em 1945. A tendência, ou tentação, de associar o período histórico do modernismo paulista ao período de atuação de Mário, crescia cada vez mais dentre os novos neomodernistas, epíteto que Tristão de Ataíde, novamente ele, tentou utilizar para classificar os escritores desse período. Se para os paulistas de 1922 a luta era para não se tornarem na posteridade discípulos de Graça Aranha, para os escritores e artistas de diversas regiões do país era o momento de não aceitarem o papel de meros seguidores do grupo paulistano. Ao acompanharmos os debates daquelas duas décadas após a semana, constatamos que sua desconstrução já teve tons até mais radicais do que os reivindicados atualmente. Essa resistência à acusação de centralidade excessiva dos paulistas aparece, por exemplo, na resposta de Mário Dandrade à publicação de Estética do Modernismo, livro do escritor paraibano Acendindo o Leite, lançado em 1938. Como já dito, o livro seguia a linha de diversos intelectuais fora de São Paulo que proclamavam sem medo o fim do modernismo. Eram nomes ligados a revistas como a Lanterna Verde, uma revista de matriz carioca e gaúcha que tinha autores ligados como Augusto Federico Schmidt, Renato Almeida, Ribeiro Couto, etc., ou a nova leva de autores da região nordeste como Graciliano Ramos, que chegou a declarar no início da carreira que não tinha nada a ver com o que tinha acontecido na Semana de Arte Moderna em São Paulo, o Ledo Ivo, que escreveu textos também, acabando com a Semana de Arte Moderna, e o próprio Acendindo Leite. Mais uma vez, Mário rebate a importância de Graça Aranha, a importância que era destacada por Acendindo Leite, e defende o caráter de ruptura do movimento, situando-o numa breve duração de dez anos, para Mário, basicamente, modernismo ocorrido na década de 20. Sobre as críticas que o movimento recebia, Mário afirma que, aspas, ultimamente, alguns representantes das gerações mais novas, verdadeiros recordistas do Salto Sem Vara se puseram a maldar do modernismo e a se julgar inteiramente isentos de qualquer influência desse tão próximo passado. Fecha aspas. Reparemos que a imagem do Salto Sem Vara também traz um travo histórico, já que demonstra, na opinião de Mário, que certos intelectuais queriam afirmar-se no tempo presente, pulando a etapa modernista. É em Lanterna Verde, aliás, que a ideia, nessa revista que estou referindo, que a ideia de um pós-modernismo, termo de 1936, começa a circular no país. Por fim, Mário reafirma o caráter universal do modernismo, confirmando seu papel de atualização das artes brasileiras e o colocando como, aspas, novamente, um trabalho pragmatista, preparador e provocador de um espírito inexistente, então, de caráter revolucionário e libertário. Então, Mário, ao mesmo tempo que ele assumia que o modernismo tinha uma dimensão nacional, ele se sentia um pouco atingido quando acusavam a excessiva referência a São Paulo como centro irradiador dessa ideia de modernismo. Em um resumo muito sintético, ao longo das décadas que faziam da Semana uma efeméride, as reações do meio literário sempre foram dúvidas. A partir de 1942, a Semana aparece como assunto para algum tipo de reflexão em cadernos e, mesmo assim, em boa parte negativa, a ponto de produzirem uma enquete no jornal literário Dom Casmurro com a seguinte singela pergunta o modernismo morreu? E as respostas confirmavam o óbito do movimento. A maioria dos entrevistados confirmava que o modernismo, sim, em 1942, já tinha morrido. Em 1952, ele surge como dúvida de sua importância, porém, cada vez mais com massa crítica sendo produzida e tem uma passagem hilária de 1952 quando um jornalista pergunta a Manuel Bandeira o que ele achava dos 30 anos do modernismo e ele responde que ele nunca mais queria ouvir aquele assunto e para só voltar a perguntar alguma coisa para ele quando fizessem 100 anos o centenário que agora estamos chegando. Infelizmente, Manuel Bandeira não está aqui para responder essa pergunta do que ele acha do centenário. Ao mesmo tempo, a semana seguia crescendo como ponto de inflexão incontornável no campo cultural do país. Mas é só em 1972 que ela se estabelece como um evento histórico de caráter nacional que precisa ser incorporado nas datas oficiais brasileiras. Seu cinquentenário é tratado pelo governo civil militar de Médici como grande marco comemorativo com publicações alentadas, exposições nacionais e internacionais. A imprensa passa a fazer detalhados cadernos especiais, surgem os inimigos da semana, seus detratores e aqueles que estavam dispostos a desfazerem os Beatles ao redor da mesma, tanto também quanto aparecem os diversos participantes que ainda estavam vivos dando depoimentos constantemente em quase todos os jornais. Então, no seu cinquentenário, a semana, ao mesmo tempo que se torna oficial, ganha ainda mais um caráter de passado. Vale a pena falar rapidamente, não dá para encaixar aqui no texto, que uma das grandes renovações sobre a questão da semana de arte moderna do modernismo não ocorre numa efeméride certinha, com números 2, 72, mas sim no final dos anos 60, quando o movimento tropicalista, o teatro, o cinema e outros críticos acabam retomando tanto a obra de Mário quanto a obra de Oswald de Andrade como uma espécie de vitalismo de renovação vanguardista no final desse período. Durante a longa construção dessa narrativa, dessa efeméride, arrisco a dizer que a dimensão nacional sempre esteve presente desde os primeiros passos ocorridos nos salões da aristocracia paulistana. Mário sempre falou toda essa perspectiva, mesmo que defendesse São Paulo como espaço que reunia condições perfeitas para uma manifestação como a Semana. A percepção posterior e crescente de que uma excessiva centralidade na experiência paulistana conduzia os rumos da história do modernismo brasileiro foi reforçada por uma crítica universitária que privilegiou os arquivos dessa geração e sua produtividade intelectual e política. Basta acessarmos o ensaio definitivo de Antônio Cândido Literatura e Cultura de 1900 a 1945 ensaio escrito em 1953 para lermos frases como agora cito Antônio Cândido parece que o modernismo tomado conceito no sentido amplo do movimento de ideias e não apenas das letras corresponde à tendência mais autêntica da arte do pensamento brasileiro. Tem várias falas como essa Antônio Cândido nesse texto mas eu destaco essa mais autêntica da arte do pensamento brasileiro. 1953 Assim o mesmo arquivo que expõe os limites do modernismo de matriz paulista em relação a uma série de outras manifestações contemporâneas também nos permite que se delineie a rede modernista que aos poucos constituiu uma dimensão nacional do que ocorrera após a semana. Um dos seus vetores de nacionalização foi sem dúvida por exemplo as inúmeras cartas de Mário de Andrade para escritores vou dar só alguns exemplos do Rio Grande do Norte de Cataguase do Rio de Janeiro de Pernambuco de Minas Gerais. Há também o avanço dos autores radicados em São Paulo ligados à semana em direção aos temas de outras regiões nos anos 20 temas amazônicos caipiras temas ligados às populações ameríndias às descendências de matriz africana temas nordestinos etc. Em abril de 22 Raul Bopp por exemplo já escrevia sobre poetas modernistas maranhenses no jornal local de Maranhão chamado A Pacotilha em 1924 Joaquim Nojosa publica a famosa carta Arte Moderna na revista paraibana Era Nova já incorporando a semana de Arte Moderna de 22 como sinto Joaquim o primeiro grito atroador do credo novo em plagas brasílicas. O autor pernambucano tinha visitado São Paulo e recolhido uma série de experiências literárias e revistas que confirmavam aquilo que ele já via ocorrendo de forma esporádica em Recife João Pessoa Belém e outras capitais do Nordeste. As revistas modernistas surgem ainda na década de 20 em Salvador como Arco e Flecha em Fortaleza como Maracajá em Cataguases como a famosa Verde ou em Porto Alegre como a Madrugada. O signo histórico diacrônico do novo era o traço antipassadista que formava uma cola estética entre todas as manifestações espalhadas pelo país. Ainda na expansão desse raio de ação do grupo de 22 é em 24 que ocorre a famosa missão ao lado do poeta franco suíço de um braço só e eterno cigarro na boca Blaise Sendrá quando eles visitam quando ele visita com os paulistas ligados à semana o carnaval carioca e as cidades barrocas de Minas e colabora com essa articulação das cenas literárias modernistas do Sudeste. Nesse sentido afirmar desde já que o modernismo pregou uma espécie de hierarquia nacional ou se propôs de forma estratégica e exclusiva como origem organizada de algo maior que suas próprias fronteiras locais pode ser uma armadilha já que não só reifica o espaço de fundação único da semana como apaga as premissas nacionais de gestos criativos feitos por alguns de seus principais participantes. Com isso, não se quer aqui recusar o reducionismo que muitas vezes o tema apresenta, mas vale sempre pensarmos se foram os agentes do momento ou as narrativas de futuros que cristalizaram a situação que agora nos debruçamos de forma crítica e necessária. Talvez o que estejamos iniciando hoje vai além de um debate sobre a imensa sombra que o modernismo paulistano decorrente da semana de arte moderna criou em cima das muitas rupturas modernistas que ocorriam em diversas regiões do país. Uma sombra que secundariza tais experiências ao colocá-las como meros resultados locais de um evento distante sem aspirações nacionais. O que propõe pensarmos com especulação é como esses diversos modernismos ao redor do Brasil seriam lidos sem o vou usar os termos do Antônio Cândido sem o evento catalisador da semana. Como esses modernismos todos espalhados pelo Brasil seriam articulados sem uma espécie de mito histórico que organiza uma narrativa e centraliza e distribui ao redor do país uma espécie de corte seco necessário com o passado. Como podemos entender os limites de um legado inventado como aliás qualquer tradição sem diminuirmos a importância mesmo temporária e residual que seus contemporâneos viram naquele ato hoje em dia quase ingênuo e epidérmico de ruptura. Sabemos que muitas outras origens de uma era modernista no Brasil poderiam ser reivindicadas. Em 1917 por exemplo não foi a exposição de Lita Malfatti para algumas centenas de paulistanos burgueses que se apropriou dos princípios tecnológicos e populares do seu tempo mas sim a gravação de pelo telefone samba composto e assinado por um descendente de escravizados como Donga e Mauro Duarte e samba que impactou de forma perene o imaginário nacional através de uma moderna cultura de massas. Sabemos aliás como o cinema a música popular o teatro de revista a fotografia e muitas outras formas urbanas e maquílicas de modernidade não foram parte da semana apesar de serem referências para os poemas e livros que surgiam nas cidades. Sabemos que a pintura brasileira já era moderna antes do corte da semana que a música brasileira que foi vista no teatro municipal não dialogava com nenhuma forma vanguardista daquele tempo ou que a própria literatura ali declamada seria rapidamente envelhecida pelos próprios esforços dos jovens que participaram do evento. Sabemos, portanto do caráter limitado de modernismo que a semana trazia só que toda essa crítica toda essa revisão não só já era feita nos anos seguintes do evento como não a deslocou desse lugar central da memória nacional na verdade a semana se torna importante porque Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade se tornaram importantes porque de Cavalcante Vila Lobo se tornaram importantes porque Tarsila do Amaral e Anitta Malfatti se tornaram importantes além disso e já em caminho para a conclusão é inegável a força de paradigma que o evento de 22 produziu no imaginário nacional funcionando como modelo de organização estética coletiva em prol de uma demarcação discursiva ao redor da ruptura ou ao menos ao redor da afirmação de uma especificidade artística frente aos cânones de seu tempo em novembro de 2007 um dos saraus mais famosos do país a cooperifa de Sérgio Vaz e seus parceiros assumia publicamente sua inspiração na Semana de Arte Moderna de 22 para apresentar ao mundo suas ações poéticas em bares da periferia paulistana citando Vaz abro aspas a cooperifa é um grupo de artes e um grupo de artistas propõe 85 anos depois uma nova semana de arte só que agora oriunda da periferia uma nova história escrita e contada por quem realmente vive por ela e para ela uma nova versão da semana contada não de fora para dentro mas de dentro para fora construída com as mesmas mãos calejadas que construíram a cidade de São Paulo uma semana cultural criada e produzida com o mesmo suor desse povo que tanto luta por um Brasil melhor fecha aspas mesmo com o conteúdo radicalmente oposto ao que ocorreu no teatro municipal em 1922 a forma o modelo de um evento de intervenção estética amarrando em uma semana segue pulsando até mesmo para aqueles que não entendem e denunciam desculpa mesmo com o conteúdo radicalmente oposto ao que ocorreu no teatro municipal em 1922 a forma o modelo de um evento de intervenção estética amarrado em uma semana segue pulsando até mesmo para aqueles que entendem e denunciam o caráter altamente exclusivista e branco do evento original dos saraus dos palacetes para os saraus das quebradas a força fatal segue sendo ressignificada e expandida se abrir essa fala com Walter Benjamin e seus conceitos sobre a história o convoco novamente agora em suas deambulações oníricas da rua de mão única é lá que ele nos lembra que a poesia e por que não a arte em geral produz em sua prática uma máquina de futuros possíveis se a semana de 22 chega ao seu centenário nas bordas de um país em vias de uma eleição tensa atravessando um tempo em espaços garçados pelo cenário desolador de violências racismos feminicídios e pandemia sua convocação para nos repensarmos criticamente a luz hora pálida hora excessiva do seu arquivo nos obriga a acreditar que como todos os seus limites o que ocorreu de forma breve naqueles três dias de fevereiro ainda pode mobilizar as máquinas de futuros possíveis que temos a obrigação de inventar para seguirmos na luta criadora pelos muitos passados em aberto mas principalmente pelo tempo presente que precisamos reinventar a cada dia e para responder a epígrafe inicial de Mário de Andrade talvez tudo que nos reste seja sim defender nossa perplexidade frente ao centenário da semana e frente a tudo mais que nos mobiliza aqui e agora no mergulho que esse ciclo de debates hoje inicia muito obrigado obrigadíssima Fred muito obrigada mesmo vamos passar para a segunda fala na verdade a gente vai ter duas convidadas muito ilustres nessa segunda nesse segundo momento da primeira mesa eu estou muito feliz de apresentar a Aracia Amaral que é professora e titular da FAUSP da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo né historiadora curadora e crítica de arte autora de livros e ensaios sobre a arte brasileira e latino-americana como Artes Plásticas na Semana de 22 que é um livro que é um livro fundamental sobre o tema do nosso ciclo lançado há quase 50 anos atrás em 1970 ela é autora também de Tarsila sua obra e seu tempo entre muitos outros títulos Regina Teixeira de Barros é pesquisadora doutora em História da Arte pela USP atuou como curadora na Pinacoteca do Estado de São Paulo entre 2003 e 2015 e coordenou a equipe de pesquisa e a edição do catálogo Risoné Tarsila do Amaral lançado em 2008 recebeu prêmios da PCA e da BCA pela curadoria da Mostra Anitta Malfatti Cin anos de Arte Moderna realizada no MAM de São Paulo em 2017 eu agradeço muitíssimo vocês dois por estarem com a gente e passo a palavra para vocês bom começo eu começo eu é bom boa noite a todos a todas meu nome é Regina Teixeira de Barros eu tenho pele clara olhos azuis cabelo grisalho bem curtinho e estou no escritório da minha casa com uma estante de livros atrás eu gostaria de agradecer o convite para participar dessa mesa agradecer a Heloísa Espada que está representando agora as três instituições Instituto Moreira Salles Pinacotec e MAC e as equipes de apoio que possibilitaram e estão possibilitando a realização desse evento que vai ser tão fundamental eu acho e vai se tornar também um grande marco na discussão sobre a semana e eu também gostaria de esclarecer que eu fui chamada para entrevistar a Aracy então nesse momento eu vou levantar algumas provocações e eu gostaria de perguntar quer dizer em 1970 no final da década de 60 Aracy fez um mestrado sobre a semana de 22 que resultou na publicação em 1970 do livro que é hoje referencial Artes Plásticas na semana de 22 e no mesmo ano ela lançou Blesandrá no Brasil e os Modernistas pouco depois ela fez um doutorado no início da década de 70 sobre a Tarsila que foi lançado publicado em 75 como Tarsila sobre seu tempo então minha pergunta primeira pergunta Aracy como surgiu o seu interesse pela semana pelo modernismo e na verdade a gente tinha muita pouca bibliografia sobre esse assunto a gente tinha o Mário da Silva Brito falando um pouco dos antecedentes mas eu queria saber o que te motivou o que te levou a esse mergulho tão tão profundo Alô? Estou falando? Bom Como a Regina já fala direto já pergunta direto o que eu estou achando como é que eu entrei nesse tema nesse tema sobre o modernismo é porque para mim sendo de São Paulo e ouvindo falar tanto de Semana de Arte Moderna de Modernismo eu achava interessante justamente e dando aula na ECA ainda não dava aulas na ECA mas eu tinha uma preocupação em falar sobre o que tinha sucedido no meu espaço eu falei depois eu abordo o Brasil depois eu posso entrar em outros espaços como eu entrei de fato na América Latina mas eu achava que primeiro que eu tinha que conhecer os antecedentes do ponto de vista cultural do meu espaço e o meu espaço era assim do Paulo você fala você fala da sua aldeia ou você fala do mundo então eu tive um grande interesse no livro de antecedentes do modernismo do Brasil do Mário da Silva Brito com quem inclusive depois eu estabeleci até uma correspondência e foi e foi digamos um diálogo muito interessante e o livro dele terminava justamente em Anitta Malfatti mas eu dizia e depois de Anitta e a semana de 22 que todo mundo disse que se realizou em São Paulo em fevereiro daquele ano e eu queria saber quem eram os artistas que participaram qual a procedência deles e isso daí me levou a começar a fazer a pesquisa e eu procurava os artistas que ainda estavam vivos evidentemente tipo Anitta Malfatti tipo John Grass tipo os sobrinhos da Zina Aita enfim Tarsila eu conversava mas Tarsila não participou da semana de 22 mas eu comecei a conversar com as pessoas envolvidas e com os que eram modernistas na época e daí a Regina justamente antes de participar desse encontro ela me perguntou mas como é que você ia conversar com eles daí aconteceu uma coisa interessante eu comecei a fazer a pesquisa e na medida que eu fazia pesquisa por exemplo as portas se abriam porque eu fazia as pesquisas e levava cada texto meu que eu produzia e eu sempre fui meio desesperada eu produzia com muita rapidez por exemplo eu escrevia um texto sobre Cláxon levava no Estadão e eu nem conhecia o Décio de Almeida Prado que era o diretor do suplemento literário do Estadão mas eu me apresentei a ele e falei aqui trouxe um texto depois ele lia e fala ah vamos publicar mas aí por exemplo eu fazia um texto sobre a revista Cláxon porque foi a revista publicada pelo grupo da semana de 22 e daí eu procurava o Guilherme de Almeida para saber como é que tinha sido a capa da semana a capa do Cláxon quem tinha sido qual era a autoria e procurei também o Sérgio Borgo de Holanda ora você pode perguntar como é que eu falava com o Sérgio Borgo de Holanda eu pegava o telefone e dizia que fala era assim Amaral que está escrevendo também umas crônicas no suplemento literário do Estado de São Paulo ele dizia tudo bem então me marcava a hora eu ia na casa dele sentava lá e perguntava e ele me dava por exemplo uma história que não batia com a história do Guilherme de Almeida daí o Guilherme de Almeida publicava uma crônica furioso por causa da digamos assim do do depoimento do Sérgio Borgo daí eu voltava e falava com ele porque tinha sido essa para ver saber limpar e tentar esclarecer essas coisas e assim eu ia de um em um John Grass Regina Gomid cada um dos artistas de Cavalcante várias ocasiões eu conversava com cada um deles que me recebiam que estavam completamente abandonados menosprezados porque como você sabe a partir da década de 40 da grande estrela entre nós era o Cândido Portinay e esses artistas que tinham participado do movimento modernista na inexistência também é claro no nosso país de mercado de arte que inexistia só passa a existir com mais força entre nós em décadas de 70 décadas de 80 e com muito maior força a partir da década de 90 então eu ia como é que se diz conversar com cada um colhe o depoimento assim eu pude obter os dados biográficos de cada um dos artistas claro que eu não pude falar com o Harvard por exemplo que participou mas eu fui colhendo dados sobre os artistas e eu pude também nessa época dialogar com a Marta Rossetti que desenvolveu a partir quase que da mesma época em que eu comecei a fazer a pesquisa sobre a Semana de 22 ela começou a desenvolver um trabalho sobre a Neta Malfatti e nessa mesma época que eu fiz a Semana de 22 eu comecei a fazer é lógico minha pesquisa com Tarsila eu ia uma vez por semana na casa de Tarsila e ela tinha um armário grande e ela dizia olha dentro desse armário tem uma caixa eu abri a caixa encontrava porque era tudo muito exciting para mim eu abri a caixa e encontrava os negativos em vidro da Semana Santa que os modernistas tinham passado em Minas então eu ficava numa excitação incrível eu mandava revelar aquela e eu botia as fotos que pela primeira vez saíram no meu livro sobre o Bles Andrade e comecei a encontrar tanto material sobre o Bles Andrade que daí o livro dele até passou na frente da pesquisa minha sobre Tarsila porque era muito material inclusive vocês podem imaginar numa jovem pesquisadora como eu de repente encontrar a datilografia com papel carbono do poema do Bles Andrade que ele deu para Tarsila para ser a introdução da sua expulsão em Paris em 1926 aquela Saint Paul James Setteville então é um poema lindíssimo em que ele escreveu numa máquina muito mal ajumbrada com erros correções mas daí foi uma emoção muito grande tudo era emoção era encontrar fotografia era encontrar desenhos da época e tal e por isso também que eu pude ter contato assim com todos os intelectuais seja Carlos de Monde Andrade seja digamos assim o Boco entende eu acho que foi uma felicidade eles estarem vivos e eu poder conversar com eles os que estavam vivos né mas Sérgio Milier é claro então todos esses que eu pude colher depoimentos então foi eu fui construindo era naquele momento em que eu conhecia os navios que saiam de Santos e desembarcavam no árvore eu sabia que as famílias argentinas quando iam para a Europa levavam seu gado suas vacas no navio para poderem tomar leite fresco durante a viagem que deixavam justamente nos portos da França enfim eu sabia detalhes incríveis os restaurantes principais de São Paulo que eles iam com as blagues do Oswaldo de Andrade eles adoravam contar as blagues do Oswaldo de Andrade e para mim foi assim um momento em que eu vivia aquela época eu me sentia transportada para aquela época aliás como pesquisadora eu sempre me sinto assim um pouco transportada quando eu fiz a minha pesquisa sobre a América Latina eu vivia na Bolívia na Colômbia no Equador na Venezuela no Peru eu vivia todos esses lugares porque eu viajava lá e eu me envolvia de tal forma com o meio ambiente com as pessoas que eu entrevistava e para mim sempre foi assim fazer pesquisa é um mergulhar num outro universo e eu acho que isso na verdade é a grande é o grande gancho assim que faz a gente se apaixonar por uma pesquisa que a gente faz só quando eu fiz a pesquisa sobre arte para quê preocupação social da arte brasileira é que na FAO justamente um outro professor do Flávio Bota que aliás é um livro muito incrível ele falou mas como você vai entregar todo mundo nós estamos na ditadura você vai fazer uma pesquisa sobre a arte no Brasil da década de 60 e 70 e até curiosamente quem me deu a bolsa para fazer essa pesquisa foi uma fellowship da Kuggenheim que eu consegui e não tive nenhum problema depois porque até o livro sair e ser publicado aliás já estávamos na plena democracia Agora Aracy quando você como quer dizer como a semana o livro sobre a semana é um livro referencial todo mundo se pauta nele quer dizer qualquer pesquisador que começa ou vai adentrar a história da arte brasileira ou a história da arte moderna no Brasil começa pelo livro da semana para você como você mesmo disse você foi construindo uma história mas essa história você foi fazendo seleções naturalmente foi fazendo seleções a partir daquilo que você foi localizando e a minha pergunta é a seguinte você encontrou muitas muitos paradoxos muitas histórias que não se encaixavam bem em algum determinado momento você teve que fazer opções entre a narrativa de um ou de outro não eu ponho eles em contato eu fazia eles se enfrentarem se afrontarem haver um confronto porque isso que era interessante no meu diálogo com eles por exemplo o Rubens de Moraes faz uma narrativa da semana ou das mulheres polonesas e francesas que eu até hoje até ainda não publiquei todos os textos que são depoimentos que eu dizia não ainda tem muitos descendentes dessas famílias eu ainda não posso publicar as histórias dessas mulheres que na verdade todas se casaram com grandes empresários de São Paulo pessoas que a gente chama de 402 naquela época e a sociedade estava ainda mais selecionada assim do ponto de vista dos imigrantes eram os italianos os libaneses verdadeiramente daqui 402 e hoje já há uma mescla tão grande tão intensa que não há mais a possibilidade de fazer essa mostrar essa dualidade de comportamento e acontecia essa dualidade de comportamento existia sim porque por exemplo quando certos modernistas saiam com uma francesa que muitas vezes até viajava aqui de São Paulo uma das mulheres de pensões alegres como se dizia saia com elas e elas chegavam até a viajar com eles para a Europa porque as mulheres paulistas como você sabe eram muito caipiras o máximo que elas tinham como conhecimento era tocar piano fazer um pequeno bordado fazer um crochê mas elas não tinham um savoir-faire um comportamento mais cosmopolita que essas mulheres das pensões possuíam e tinham também muito mais uma conversação interessante para com esses intelectuais do que as mulheres paulistanas claro entende então isso é uma coisa também curiosa e que eu ainda vou trazer à luz para que as pessoas tenham noção um pouquinho do que era São Paulo naquela época e São Paulo como mudou a partir da década de 40 sobretudo depois da chegada muito grande de migrantes brasileiros de outras regiões seja por razões digamos assim de seca no nordeste ou por outras razões ou mais chegadas dos imigrantes nipônicos que vieram trazer digamos uma nova contribuição uma nova presença seja no mundo cultural seja no mundo de artistas e trazendo uma forma e um diálogo que não existia evidentemente na década de 20 entende mas o que nós assistimos na década de 20 tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo ou antes da década de 10 a 20 que eu percebi bem claramente quando eu fiz as pesquisas é que era a construção de novas cidades o Brasil se expandia e de repente os núcleos urbanos brasileiros estavam centralizados numa preocupação muito ampla modernidade porque tudo que nós tínhamos vivenciado até 1900 parecia muito atrasado e de repente seja as mudanças urbanas que aconteceram no Rio de Janeiro a partir da década do começo do século XX assim como em São Paulo na segunda década longe dessa tragédia que nós estamos vivenciando hoje havia uma preocupação já com a comemoração no centenário da independência que seria em 1922 então se o Rio de Janeiro urbanisticamente se preparava para esse evento inclusive prevendo prevendo inclusive prevendo o que poderia acontecer nós podemos saber também que em São Paulo havia também uma organização urbana e rasgando novos espaços no centro da cidade que não estavam digamos concebidos antes de 1910 então de 10 a 20 seja o Rio de Janeiro seja São Paulo mesmo Recife mesmo digamos assim Belém no Pará já apresentavam uma feição urbana urbanística que não apresentavam digamos no fim do século XVIII 19 nem no comecinho do século XX eram inovações e um desejo de renovação e de modernidade que eram muito fortes e que eram centralizados nos núcleos urbanos entende eu acho que essa transformação urbana que vai pontuar as nossas grandes cidades é um marco assim desse espírito novo que vai permear toda primeira metade do século XX eu acho diga Regina pronto agora voltou meu microfone Aracy uma outra pergunta que vai um pouco no sentido da nossa atuação quer dizer do nosso pensamento hoje quer dizer 50 anos depois da publicação do livro sobre a semana e há 100 anos quer dizer estamos à beirada das celebrações de 100 anos da semana de 22 se você tivesse que publicar hoje esse livro de novo com um novo prefácio o que você acrescentaria como você mudaria a sua perspectiva você mudaria o seu enfoque está sem som está sem som Aracy pronto mesmo por exemplo isso nós podemos ver até Regina nessa exposição que nós estamos concebendo para o Museu de Arte Moderna de São Paulo e cujo título nós demos moderno onde moderno quando porque a nossa exposição longe de ser só sobre modernismo sobre a semana de 22 é sobre Brasil de 1900 a 1937 ou seja do início dessas transformações urbanas que eu mencionei urbanísticas de costumes enfim todas as modalidades que nós estamos focalizando até o golpe de Getúlio em 1937 então do Estado Novo então eu acho quando eu falo moderno onde moderno quando é porque nós sabemos que já havia muitos gestos já havia uma inquietação em artistas brasileiros que desde a primeira década do século XX estavam viajando estavam produzindo na Europa e também a gente sabe perfeitamente que os artistas da semana de 22 ou aqueles que depois se denominavam modernistas na segunda década do século XX estavam todos na Europa seja digamos assim um Cícero Dias seja um Reigo Monteiro seja a família Gomide Gomide e Graz seja enfim todos Oswald de Andrade esteve lá na Europa também Rubens Bárbara de Moraes estudava na Suíça Sérgio Miliê enfim eles todos estavam na Europa alguns mais conscientes do que acontecia outros absolutamente sem nenhum conhecimento daquilo que ocorria mas depois que se dá o grito da semana e é claro que a semana a gente tem que lembrar sempre aqui uma frase até que o Adorno cita que o Jorge Schwartz uma vez mencionou e que eu acho muito interessante dizendo que o o novo como é que ele diz o novo é o desejo do novo não é o novo porque justamente essa é a maior maldição daquilo que é novo porque as pessoas pensam que estão fazendo o novo não tem um desejo do novo agora na semana evidentemente o que apareceu com obras trazidas no caso da Zina Aita convidada pelo Ronald Carvalho ou digamos através da inquietação incrível o Dica Valcante nós vamos ver obras fora Anitta e John Grass que são mais amadurecidos nas novas tendências os outros são artistas que aparecem que tem uma que mostram alguma coisa diferenciada mas mostra justamente que eles não tem nenhum interesse em ser de produzir obras como aquelas que a Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro apresenta então havia uma ruptura um desejo de ruptura havia um desejo de ruptura podia não haver as tendências mais abertas e depois quando Tarsila volta para a Europa em 23 havia lógico Manita Malfatti que foi marcante com a sua exposição de 1917 e que apresentou obras absolutamente incríveis para a época e que seriam notáveis até nos Estados Unidos ou na própria Europa pela sua audácia e que depois se enfraqueceu lentamente em função do combate de Monteiro Lobato agora acontece que na década de 20 já mudou completamente porque Tarsila vai para Paris vai estudar justamente com André Lotto vai observar Leger então vai absorver as lições do bubismo abstrato então nós vamos ver que o Dica Balcante vai para a Europa em 1924 como jornalista e também tem os olhos muito abertos e nos traz já na sua volta ao Brasil uma série de desenhos obras gravuras e totalmente já amadurecidas das tendências expressionistas e a partir da década de 25 a partir de 1926 27 já Dica Balcante está retratando a realidade brasileira que é justamente o fulcro da sua contribuição com o artista plástico e ele nesse aspecto vai ser um artista que vai ser muito fiel ao seu espaço entende? já o Rego Monteiro vai se tornar um artista muito mais filiado ao núcleo cubista que o francês e é um homem também múltiplo porque como você sabe Rego Monteiro era poeta fabricou cachaça foi lutador de boxe foi corredor automobilístico e durante o começo da década de 30 uma época de crise entre todos os artistas e que a maioria deles se torna de esquerda ele se retrai e só vai voltar a trabalhar depois na década de 40 num outro estilo e muitas vezes retomando coisas que ele tinha feito Aracim eu acho que nós vamos ter que fazer uma pausa e passar a minha posição para o público para que o público comece a fazer as perguntas porque nosso tempo já se foi você gostaria de encerrar de alguma maneira ou não? não, tudo bem vamos lá ver o que eles colocam então tá bom eu só queria aproveitar para falar que eu penso outras coisas sobre o modernismo eu acho por exemplo desculpa eu atrapalhar um pouquinho mas eu acho a Anitta Malfatti não, eu acho que a Anitta Malfatti a questão da Anitta Malfatti eu tenho discordâncias em relação ao seu ponto de vista assim como o fato de alguns artistas como a Zina Aita por exemplo eu acho que ela a gente conhece pouco o que estava na semana mas o pouco que a gente conhece me parece que era muito atualizado em relação ao que os futuristas estavam produzindo na Itália de onde ela vem mas isso a gente pode deixar para debater mais para frente vou passar eu gostaria só de mencionar uma frase eu acho que a gente fala da influência do cubismo mas ao mesmo tempo eu acho que a influência do Arde Rô foi fortíssima entre os artistas brasileiras seja sobre o Ismael Neri que talvez seja o único artista que não teve nenhuma influência do meio ambiente local porque o Rego Monteiro teve uma influência seja de inspiração indígena e posteriormente a gente vê que aparecem nele certos elementos que são o retorno a esse período mas o Ardeco e essa preocupação digamos assim amaneirada essa forma que a gente percebe digamos no Ismael Neri que era um homem centralizado no seu pensamento nas suas inquietações existenciais era um personagem completamente fora dessa presença do homem brasileiro que a gente vai ver em Tarsila a partir da fase chamada Paulo Brasil mas sobretudo na fase antropofágica e em Dica Valcântino com uma constante em toda a sua obra é isso muito obrigada muito bom ouvir vocês duas hoje eu estou aqui com um monte de perguntas para o público eu vou começar com uma pergunta que o Denilson Lopes está fazendo para o Fred Coelho tá Fred o Denilson pergunta em que medida a oficialização da semana de 22 feita em seu cinquentenário em 72 ainda persiste bom primeiro da boa noite Denilson queria dizer que eu não falei mais cedo que para mim é uma honra absoluta que está falando numa mesma mesa que a professora Aracia Amaral né a Regina também é um grande prazer olha acho que o cinquentenário foi um momento de virada né nessas comemorações da semana onde realmente ele se tornou um evento que entrou com um certo calendário oficial não que os governos seguintes continuassem fazendo grandes comemorações vamos ver agora no centenário provavelmente com o governo que nós temos aí não vai acontecer absolutamente nada né referente a isso né mas aquele momento do cinquentenário né foi o momento em que a semana pôde ganhar esse esse caráter digamos assim de evento fundacional da modernidade no Brasil com uma série de atividades ao redor inclusive livros incríveis né o tempo modernista que a professora Aracê trabalhou que foi lançado nesse período eu acho que sim foi um momento de virada e de definição e a partir da década de 70 as comemorações ao redor da semana de arte moderna se tornaram padrões né os cadernos de jornais cadernos culturais com o mesmo tipo de abordagem sempre tentando né fazer uma espécie de retomada da origem de revisitação né dos principais nomes etc e como a própria professora falou né ao longo dos anos 60 70 quando ainda tinha alguns participantes vivos isso era muito importante né a opinião e a fala deles depois começou realmente a ser uma pegada mais memorialística mas respondendo a início objetivamente acho que sim que a partir de 72 criou-se um padrão quase oficial de comemoração da semana e que quando visto esse seminário está tentando de alguma forma rasurar e inventar novas perspectivas e agora crítica agora crítica gente tem muitas perguntas tá agora vou passar para uma pergunta que a Sheila Schwarzman está fazendo para a Aracy ela pergunta por que o corte da exposição que vocês estão preparando agora é em 1937 então na verdade é uma pergunta para a Aracy e para a Regina quer responder Regina pode ser bom em 1937 a gente considerou o marco a gente tinha que parar em algum lugar e nós consideramos o começo do Estado Novo quer dizer do golpe de Getúlio como um momento de ruptura enfim não de ruptura porque enfim mas um momento vamos dizer assim de que separa também as águas quer dizer pega o começo da década de 30 ainda com o portinário o portinarismo que nos pareceu bastante importante incluir e também enfim outros artistas como por exemplo Cícero Dias vários deles que são ainda artistas considerados vamos dizer assim da primeira geração modernista Flávio de Carvalho enfim uma série de artistas de primeira linha importantes para o que a gente entende como modernismo hoje quer dizer o que nos se a gente for pegar os dez nomes que a gente com os quais a gente lida sempre vários deles estão no começo da década de 30 então nós optamos por fazer um corte em 37 por conta do golpe do Getúlio posso falar uma coisa? Claro posso? não é que eu acho que 30 a virada do governo de 30 a subida do Vargas e o início de uma instabilidade governamental e mudança de ambiente do ponto de vista social levou uma grande parte desses artistas a se tornarem de esquerda então isso é óbvio entende? não é só Oswaldo de Andrade que muda não é só digamos assim o casamento dele com a Pagu que é tão rápido termina rapidamente mas eu estou dizendo assim há uma preocupação social que surge entre esses modernistas que eram da década de 20 mesmo uma Tarsila que vai para a União Soviética com o Rosário César crítico e psiquiatra e eu estou dizendo então há uma virada daí por isso que nós temos que incluir na exposição um Guilde um livro Abramo o grande painel do Cicero Dias eu vi um mundo ele começa no Recife ele começava no Recife enfim são obras básicas fundamentais além de Potinari para a gente situar para um visitante que pela primeira vez vai entrar e que pensava antes que esse filme modernidade que a gente vai querer abordar não acaba digamos assim em 28 ou 29 com a tripofagia mas tem um prolongamento de índole social em função de acontecimentos políticos que vão influenciar o meio cultural fortemente eu tenho aqui também uma pergunta agora para Aracy do José Minirini Neto ele pergunta Aracy você poderia falar um pouco sobre a distribuição das obras da exposição de 22 que está no livro de artes plásticas na semana seu livro de 1932 como surgiu esse desenho de Ian de Almeida Prado eu estava conversando com o Ian de Almeida Prado e eu falei mas como é que eles estavam dispostos no teatro municipal ele pegou a caneta e fez um esboço um croquis que inclusive agora outro dia me pediram o original e se perdeu porque foi editado foi reproduzido N vezes mas ele me fez então a distribuição das obras no espaço ali do municipal essa aí não tem maior foi um esboço um croquis feito assim gentilmente para ele que era uma pessoa aliás insuportável de direita insuportável mas que foi um homem que deu essa pequena contribuição para mim e ele nem é artista ele trabalhou ele participou da semana a quatro mãos com outro artista Agora aqui uma pergunta para o Fred é do Alexandre Rabelo Professor Fred poderia comentar sobre as divergências de Mário e Oswald com relação à sistematização do movimento antropofágico no contexto da crise de 1929 e 1930? Bom aí é uma longa conversa porque essas divergências não tenho não tenho assim como responder isso agora isso é uma discussão muito longa das divergências e aí a gente teria que entrar em todas as discussões sobre a escrita de Macunaíma um pouco anterior ao lançamento do Manifesto Antropófago a revista a participação a situação de Mário sempre ali numa perspectiva de que o que ele estava começando a pensar o Oswald do seu jeito isso é um elogio do seu jeito irrompedor publicitário já chegava na frente com a ideia especificamente sobre a questão da crise de 1929 eu confesso que o professor Araci pode responder melhor mas eu não tenho dados eu sei obviamente que o Oswald teve muitos problemas financeiros após a crise de 1929 e foi um momento de ruptura entre os dois pessoal entre eles mas especificamente falar de uma relação da crise com as polêmicas ao redor da questão da antropofagia eu não teria agora nada além disso que eu estou dizendo não sei se a professora Araci tem alguma informação eu posso dizer que em 1929 Rosalde Andrade na sua revista de antropofagia ele rompe com muita gente ele rompe com ele rompe com Paulo Prado por sua vez por essa ruptura com Paulo Prado de quem ele falou mal pensando que ele tinha viajado para a Europa e ele tinha se detido no Rio de Janeiro porque o pai dele estava doente e ele se deteve no Rio de Janeiro e ele falou pelas costas mal do Paulo Prado então Paulo Prado rompeu definitivamente com ele e em consequência Bless Andrade também rompeu definitivamente com Oswaldo e em solidariedade ao Paulo Prado ele rompeu com N pessoas por causa justamente do que ele falava e escrevia na revista de antropofagia que teve também uma duração muito pequena mas é pelo seu caráter tanto que eu devo dizer a vocês que havia muitas pessoas que quando eu pedia depoimento quando eu queria falar sobre Oswaldo Andrade e dizer sobre esse homem eu não falo então havia pessoas que não queriam dar depoimento sobre Oswaldo Andrade eu não falo sobre uma pessoa sem caráter então às vezes então eu mudava de pessoa procurava ver eu nunca poderia imaginar jamais quando eu estava fazendo essa pesquisa justamente de Tarsila que depois eu ia ter tanto contato com ele assim de ouvir falar das coisas dele de ler as coisas dele porque na verdade a conferência que o Mário de Andrade faz em 1915 42 em plena Segunda Guerra Mundial e justamente com a cabeça alterada já pelos acontecimentos internacionais ela essa politização que eu mencionei que ocorreu na década de 30 que vai se acirrar na década de 40 com a Segunda Guerra vai se dar também na conferência de Oswaldo Andrade em 1944 quando a conferência de Oswaldo Andrade também influenciada pela Segunda Guerra Mundial e eu acho que ele fez essa conferência em Belo Horizonte exatamente quando ele vai numa viagem em que vários ex-modernistas participam comemorando eu acho que até os 20 anos da primeira viagem de 1924 e essa viagem se dá em 1944 já com o Juscelino Kubitschek prefeito de Belo Horizonte e é também um fenômeno da digamos assim da repercussão da Segunda Guerra Mundial na cabeça desses modernistas que alteram seu comportamento sua postura política e e é nessa conferência também que Oswaldo Andrade vai falar mal de Blas Andrade que não tinha mais querido ter contato com ele por causa da ruptura com o Paulo Prado porque ele vai dizer que o Blas Andrade faz uma 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 maldosa ligação do Blas Andrade com o eixo dos alemães portanto quando não era verdade o Blas Andrade não foi para a Segunda Guerra Mundial porque ele tinha perdido um braço justamente na Primeira Guerra e como um mutilado de guerra o que ele fez na Segunda Guerra Mundial foi ser correspondente de guerra olha eu tenho aqui mais uma pergunta agora para Aracy Fred é do Igor Simões ele pergunta como as questões de raça na sua leitura professores Aracy Fred se articulam na semana de 22 ou mesmo além no discurso modernista brasileiro Olha na minha fala eu tentei mostrar que assim como toda relação que a gente tem com o arquivo as perguntas de cada época reinventam esse arquivo as perguntas de agora sobre a questão racial e de gênero vinculada ao período do modernismo elas tem que ser matizadas por todo um pensamento que existia naquele momento até mesmo a expressão raça naquele momento tinha uma outra definição você falava de tanto a questão racial racismo etc quanto a raça brasileira uma ideia mais ampla eu do ponto de vista que eu leio e trabalho sobre o modernismo eu acho que dentro das perspectivas daquele período o movimento foi sim um movimento obviamente feito por pessoas brancas de elites intelectuais etc mas que expandiram uma certa perspectiva do país em direção ao que a gente pode chamar de forma muito tênue muito tímida ainda de uma democracia ou de uma ideia de democracia racial que vai surgir nos anos 30 em alguns ensaios em uma própria discussão que hoje em dia nem é mais bem vista sobre a miscigenação acho que isso tudo é a marca daquele período quando você pega os poemas os livros as escritas sobre o Brasil que começa a acontecer nos anos 20 mas principalmente nos anos 30 como a professora falou também sempre instigadas pelo quadro internacional das guerras etc eu acho que não há nenhum tipo de escrito não há nenhum autor negro digamos assim proeminente no modernismo brasileiro mas também não há fora o Mário de Andrade que se autoconhecia inclusive numa entrevista que ele deu numa jornalista argentina ele reitera quando ela pergunta mas nunca foi aos Estados Unidos ele falou eu tive vários convites mas você está vendo a minha cor de pele eu não aceitaria ir para os Estados Unidos mas professora por que ele nunca assumiu isso como um discurso de autor dele em relação à questão racial ele nunca colocou isso como a frente da discussão dele do trabalho dele ser um autor negro no Brasil lá naquela época talvez não fosse ainda uma postura que nem você dizer que o Monteiro Lobato é racista entende é como dizer também que o Hergê é racista entende hoje nós temos uma outra forma de ver as coisas que não existia naquela época nem em relação ao Monteiro Lobato nem ao Tintin perdão ao Hergê enfim eu acho que o ponto de vista mudou é que nem o problema do feminismo que desde a década de 60 70 os americanos estão martelando em cima da cabeça da gente e agora nós temos uma enxurrada de manifestos feministas veementes a mulher acima de tudo a mulher tem que estar nos postos de comando eu não posso falar eu sou de outra geração eu acho que rapidinho Luiz eu acho que essa re digamos assim revisão do Mário dentro do modernismo como autor negro brasileiro tem paralelos com a revisão em relação ao próprio machado de Assis no período do final do século XIX com autores incorporados por uma tradição por um cânone totalmente brancos sem nenhum tipo de reflexão relacionada à questão racial deles hoje em dia como a professora está falando como eu coloquei também essa revisada ou essa nova visita esse arquivo do modernismo e também do período do século XIX podem trazer com novas pesquisas com um olhado contemporâneo a afirmação sim da presença como disse Aracic acabou me brincando comigo só tem o Mário de Andrade como autor negro o principal mentor é um homem preto brasileiro no movimento modernista no movimento modernista os pesquisadores conseguirem estruturar nessa visão essa presença esse discurso dessa nova perspectiva racial no modernismo brasileiro gente tem bastante coisa aqui eu vou fazer mais uma e se der vou comer um pedacinho do nosso intervalo mas vamos ver o que a gente faz aqui mas tem uma pergunta do Tiago Gil para o Fred que é gostaria de ouvir sobre as críticas que aparecem em 1929 já na revista de antropofagia a semana de 1922 por Oswaldo Costa e o próprio Oswald de Andrade é como eu tentei mostrar assim a gente hoje está comemorando um centenário de um evento que nos 20 anos seguintes dele ele foi menorizado pelas gerações seguintes pelos próprios participantes essa fala de 42 do Mário que a professora se referiu que eu me referi também ela é uma fala que o Mário praticamente está pedindo não é uma desculpa mas que ele está se colocando como ele está admitindo o caráter burguês o caráter pouco social da semana de 22 o Oswald foi um que como a professora também colocou ele foi um detrator da semana porque ele também tinha rompido com os participantes o próprio Paulo Prado enfim então tem ali durante os primeiros períodos pós-semana de 22 uma crítica ao caráter vamos usar esse termo de hoje da época também ao caráter burguês e elitista daquele evento cada virada política que esses personagens passavam fazia com que eles tivessem uma revisão do evento o próprio Ian de Almeida Prado o que a professora se referiu ele nos anos 60 e 70 virou a estrela dos jornais porque ele era o cara que ia sempre ao jornal denunciar a mentira da semana dizer que tudo aquilo era uma bobageada então ao longo de muitas décadas a semana não tinha um espaço positivo digamos assim ou não era privilegiada como o evento que a gente hoje em dia trabalha por isso que eu tentei falar na minha fala que a gente hoje tem mais relação e reflexão crítica sobre a semana de 22 do que as pessoas dos anos seguintes a ela que foi um evento que demorou um tempo para ser articulado como realmente uma fundação origem de uma ruptura uma suposta ruptura obviamente para gerações posteriores eu vejo assim a crise a crise não a crítica do Oswald de 29 agora só uma coisa Luísa desculpa um tempo o Oswald mesmo assim ele foi o último grande além da Tarsila que demorou mais tempo a morrer o Oswald morreu em 54 se não me engano em 55 ele defendeu até o fim da vida dele o modernismo quando teve a acusação do Augusto Federico Schmidt nos anos 40 de que eles eram na verdade agentes do fascismo italiano ele escreveu um texto veemente contra o Augusto Federico Schmidt desmentindo dizendo que não poderia deixar que essa verdade se colocasse enfim ele era um cara que ao mesmo tempo que fez a crítica e brigou com todo mundo ele também era um defensor incansável das conquistas do modernismo dele pelo menos ele até acabou o fim da vida admitindo que na verdade aquilo tudo se não fosse o Mário não teria ocorrido como ocorreu etc gente tem muita coisa infelizmente que vai ter que ficar para trás a gente podia ficar aqui até as nove discutindo eu vou entrar cinco minutos no nosso intervalo porque tem uma pergunta que eu acho que é para os dois que vale a pena ouvi-lo sobre isso tem várias aqui mas enfim é uma pergunta do Aldrin Figueiredo Fred falou muito em Sudeste e Nordeste entre os intelectuais de 20 eram esses termos mesmo ou ainda era a reconstrução desculpa eram esses termos mesmo ou ainda era a construção norte e sul do século XIX que eram esses termos que eles usavam esses termos né ou seja como se desculpa eu não entendi que termos que eles usavam eu acho que ele está perguntando se se usavam eles se autodenominavam modernistas bom eu acho que eu acho que sim pelos textos que a gente lê não olha só aí está a discussão que eu também acho importante que a professora sabe mais do que obviamente que é até 1924 teve uma disputa ao redor do nome futurismo modernismo o Mário de Andrade ele foi enfático em defender a ideia de modernismo para não ficarem como os repetidores do futurismo italiano no Brasil essa claro porque ele tinha aquele negócio meu poeta futurista isso porque lógico Marinetti esteve aqui em pena época já do fascismo e foi vaiado quando ele veio fazer a primeira palestra em São Paulo em 1926 e no entanto quando ele volta em 1929 quando Marinetti volta em 1929 ele é recebido no Cacilo Antártica parece que de São Paulo com todas as camisas nele fazendo o símbolo fascista então os tempos mudaram e depois da década de 30 muda outra vez porque todo mundo vira de esquerda e embora alguns intelectuais depois do Partidão fizeram num primeiro momento muito rapidamente parte de um movimento pro-fascista e depois eles abrem mão dessa postura como um engano quase que tá subitido ocorrido e mudam totalmente passam a ser todos de esquerda então é uma época de grande mobilidade do ponto de vista de postura política o Brasil era muito cambiante agora nós estamos nos mudando também de uma forma drástica dramática de repente através de um governo que é desastroso que nós estamos tendo no momento entende mas eu acho que naquele momento foram injunções internacionais nós tínhamos a União Soviética nós tínhamos a Itália nós tínhamos a Alemanha e havia por trás esse período entre guerras que foi muito visceral para todos que passaram por ela gente muito obrigada eu acho que a gente vai fazer então um intervalo que é cinco minutinhos aqui cinco sete minutinhos exatamente seis minutos e a gente volta para todo mundo poder tomar uma água e a gente volta para a segunda mesa às 19h45 muito obrigada Arassi Regina muito obrigado a vocês pelo convite pelo prazer de estar aqui com a professora com a Regina obrigado mesmo muito obrigada obrigada Arassi 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 boa noite a todas e todos eu sou Heloize Costa docente e curadora do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo e eu tenho a grande satisfação de mediar a segunda mesa de hoje do ciclo 1922 Modernismos em Debate em que teremos a participação das professoras Ana Paula Simeone e Ivana Ferrante Rebello para colaborar com acessibilidade eu farei a minha autodescrição eu sou uma mulher de pele clara cabelos e olhos castanhos uso óculos de armação escura estou usando brinco colar e blusa preta e tenho ao fundo uma estante de livros da minha casa e antes de começar eu gostaria de dar alguns informes importantes para reforçar o que já foi colocado na primeira na primeira sessão quem necessitar acompanhar o encontro por meio de legendas por favor acesse a transmissão via facebook pelas páginas do MAC do Instituto Moreira Salles ou da Pinacoteca o tempo previsto para essa mesa é de uma hora e meia a gente está imaginando aí terminar por volta de 21h15 sendo que nós teríamos meia hora para as falas de cada uma das convidadas e depois meia hora para o debate com o público as perguntas do público deverão ser encaminhadas pelo chat das redes sociais e aqueles que quiserem documentar presença e obter certificado deverão preencher o formulário próprio disponibilizado nas redes sociais durante cada uma das sessões ao longo do ano o evento vai ficar gravado nos canais do youtube das três instituições organizadoras o Museu de Arte Contemporânea o Instituto Moreira Salles e a Pinacoteca do Estado bom dentro do tema geral desse encontro de hoje histórias da semana o que é preciso rever essa mesa foi pensada com dois objetivos primeiro refletir sobre a questão de gênero que durante tanto tempo esteve completamente excluída das discussões sobre a semana de 22 e segundo colocar em xeque a centralidade paulista no debate modernista trazendo para a discussão experiências modernistas que ocorreram em outras localidades do país e para isso nós vamos dar início com a professora Ana Paula Simeone que é professora do Instituto desculpa eu achei que tinha dado algum problema que é professora do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo membro do Instituto de Estudos Avançados de Nantes pesquisa as relações entre gênero e arte no Brasil desde no 2000 e entre as suas publicações a gente pode citar a profissão artista pintoras e escultoras acadêmicas brasileiras 1884-1922 que foi publicado pela IDUSP e mulheres modernistas trajetórias da consagração na arte brasileira que se encontra no prelo e ela é curadora da exposição que se encontra atualmente em cartaz no Sesc Pinheiros aqui em São Paulo transbordar transgressões do bordado na arte brasileira a professora Ana Paula Simeone vai falar sobre mulheres modernistas no Brasil os muitos lugares dos gêneros e eu aproveito para agradecer o aceite do nosso convite professora muito obrigada eu que agradeço muito pelo convite da sua parte do MAC das três instituições envolvidas da Penacoteca do IMS para mim é uma honra estar nessa mesa e também um peso fiquei muito nervosa confesso a todos mas a pedidos vou começar fazendo a minha autodescrição eu sou uma mulher branca também uso óculos escuro nesse momento eu estou no meu escritório meu cabelo encaracolado comprido e aliás nesse momento eu estou no meu escritório eu pensei que eu acho que faz um ano que eu estou nesse escritório então na verdade ele se tornou a minha casa acho que como tantos de nós a minha apresentação hoje ela é uma síntese da minha livre docência dependida em 2018 sobre as mulheres modernistas eu acostumei a falar por meio de imagens e enfim da aula a partir de imagens então preparei um powerpoint espero que isso não torne chato para vocês maçante mas eu queria pedir então para subir o powerpoint porque eu queria começar com uma imagem que aliás vai parecer que eu combinei com José Mineirini pode passar por favor para outra imagem o José Mineirini me perguntou para a professora Aracy na primeira mesa aliás tem a minha fala tem muita relação com a do Fred admiro muito o trabalho claro com a professora Aracy que é uma pesquisadora incontornável a nossa referência eu começo não sei se está muito pequenininho para vocês mas com essa imagem que justamente foi a pergunta que ele fez foi um desenho feito pelo Ian de Almeida Prado a pedido da professora Aracy Amaral sobre como estariam dispostas as obras da semana eu queria que vocês olhassem a parte de baixo a gente tem ali o nome do John e da Regina Graz a Anitta com espaço grande e a Zina Aita um espaço um pouco menor queria começar com essa questão um evento que concordo ele foi construído a posteriori como simbólico mas de qualquer forma ele é simbólico no nosso imaginário até hoje que conta com essa presença de três mulheres com centralidade nesse evento talvez quem não é estudioso se pergunte mas e a Tarsila ela não estava lá como a professora Aracy já escreveu a Tarsila não fez parte do evento mas eu considero essa pergunta muito importante por que que a gente sempre se pergunta pela Tarsila porque ela se tornou uma figura solar ela e a Anitta se tornaram duas figuras solares ao longo do século XX na história da arte brasileira e quando eu uso o termo solar eu uso propositalmente a ideia de sol significa aquele astro rei que cria sombra sobre outros nomes né então queria começar apontuando isso que a Anitta e a Tarsila foram construídas ao longo do século XX como figuras solares obscurecendo outras trajetórias não que elas tenham feito isso obviamente não foram as culpadas por isso mas esse lugar de destaque delas obscureceu outras trajetórias como a da própria Zina Aita que será que mencionada da Regina Gomi de Graz que foi uma das que eu estudei na minha livre docência Noêmia Mourão Lúcia Cid Ferreira entre outras artistas atuantes nessa geração eu queria a minha proposta aqui discutir com vocês um ponto que eu acho eu tenho que achar interessante né porque é o que é o estudo mas enfim que eu acho que é uma coisa interessante da gente pensar que é no Brasil a gente tem esse lugar muito em comum duas mulheres Anitta e Tarsila consideradas chefes de escola Anitta considerada introdutora do modernismo no Brasil e Tarsila o grande nome dos anos 20 considerados pelo Mário como já bem contou o Fred como os anos hercúleos né do modernismo brasileiro e esse fato não é um fato comum se nós estivéssemos numa situação de interação efetiva e eu perguntasse para vocês me dê o nome de uma artista modernista italiana de êxito uma espanhola uma portuguesa e mesmo francesa o público teria uma certa dificuldade de rapidamente pensar no nome feminino então eu queria começar pontuando isso que esse lugar tão solar dessas duas mulheres não é comum internacionalmente falando isso é uma particularidade talvez no modernismo brasileiro e particularidade é essa que torna que traz uma questão que é a questão que eu gostaria de refletir são duas questões que eu queria refletir com vocês a primeira o gênero enquanto instrumento de análise enquanto um paradigma epistemológico faz sentido no Brasil num país como o nosso em que tem essa proeminência dessas duas agentes segunda pergunta e que na verdade não é uma pergunta elas sempre tiveram esse lugar a partir do que o Fred colocou a gente já vê que o modernismo é uma construção e no caso da Anitta e da Tarsila quando que se deu essa construção de que modo se deu essa construção vou pedir para passar mais um a bibliografia internacional sobre gênero e modernismo para quem conhece ela é um nome muito forte Griselda Pollock mas eu imagino que nem todos sejam obrigados conhecer essa historiografia ela pontua sobretudo essa autora entre outras mas ela é talvez a mais canônica analisando esse gráfico tão famoso do MoMA feito pela Alfred Bar nessa exposição célebre cubismo e arte abstrata o que que a gente percebe que a narrativa de gênese do modernismo está sempre associada a pais fundadores e aqui eu friso também o termo pai não existem mães fundadoras e daí ela se pergunta por que que não há mulheres nesse gráfico elas não existiam claro que não elas existiam elas não contribuíram em nada para o modernismo claro que não elas contribuíram então o que que acontece e daí ela lança essa questão que é um pouco o paradigma sobre gênero e modernismo que é o de que as mulheres foram excluídas porque o modernismo é também uma narrativa baseada em mitos masculinistas o mais célebre talvez seja o mito do flaner cunhado lá no século XIX em que o artista é aquele que pode perambular e a tudo ver sem ser visto que tem o privilégio da liberdade do olhar bom falando a parte do Brasil um país que é campeão em feminicídio a gente pode hoje perguntar se é possível uma mulher ser flaner se ela pode andar nas ruas e a tudo olhar sem ser vista quanto mais no final do século XIX e começo do século XX tão grosso modo sendo muito sintética a bibliografia que se estabelece para dar conta das relações entre arte e gênero pontua bastante essa questão da exclusão das mulheres das grandes narrativas e daí vou pedir para passar de novo a minha pergunta e no Brasil é possível a gente trabalhar com a ideia de exclusão sempre? eu acho que enfim já comecei mostrando a partir do trabalho esse desenho do Ian que não não é possível eu esqueci inclusive de comentar que a Anita Malfatti de todos os artistas da semana é a que possuía mais obras ela tinha 20 obras apresentadas seguida pelo Álvaro Moya com 18 então não só ela estava mas ela estava muito bem representada bom se a gente não pode trabalhar com a ideia de exclusão o gênero não é uma questão pertinente para o Brasil a gente deveria abandonar essa categoria essa discussão vou pedir para passar mais um vou pedir para passar também acho que a gente está com pouco tempo aqui são cartas do Mário de Andrade escritas para para a Anita em que ele aponta que ela e a Tarsila são as grandes esperanças da pintura brasileira ela no expressionismo e a Tarsila no cubismo isso é só para demonstrar que já no começo dos anos 20 o Mário que é um crítico importante e um colecionador em vias de formar sua coleção já reconhece as duas como personalidades muito importantes no modernismo brasileiro então elas têm esse primeiro reconhecimento dos pares muito próximos no caso do Mário vou pedir para passar mais um então voltando à questão se o gênero é uma categoria pertinente ou não é na minha tese de livre docência essa que está no prélam mas se sabem que no prélam é um conceito longo às vezes no Brasil mas um dia sabe nessa tese eu analiso os casos da Anita Malfatti Tarsila do Amaral e da Regina Gumi de Graça quais são os meus argumentos de que Anita Malfatti ela foi construída ao longo do século XX nas narrativas como uma mártir do movimento quem analisa isso muito bem é o professor Tadeu Chiarelli num texto importante publicado também em livro Anita Malfatti Tropical revendo uma velha questão ele também analisa essa questão de como a Anita foi ocupando esse lugar da mártir na historiografia da arte brasileira construída ao longo do século XX Tarsila por sua vez é construída como a musa a mulher bela a mulher elegante a mulher cosmopolita quando a ideia de construção acho que é bastante importante aqui não significa que ela fosse apenas significa que ela foi construída como e se autoconstruiu e finalmente Regina Gumi de Graça ocupa o lugar nas narrativas de esposa colaboradora do seu marido artista suíço John Graça em projetos de renovação dos lares da elite paulistana eu não sei se vocês concordam comigo mas esses três lugares mártir musa esposa são três lugares completamente generificados não são lugares talvez o de mártir sim seja possível ser ocupado por um homem como enfim o próprio Van Gogh ocupou esse lugar de mártir na narrativa da arte moderna mas o lugar de musa e de esposa colaboradora são lugares completamente femininos então o que eu trabalho na livre docência é a ideia de que é possível a gente pensar em sucesso em inserção em reconhecimento sem abrir mão da ideia da generificação como uma prática que é preciso no caso brasileiro a gente enfim expandir a ideia de gênero para além da questão da exclusão que eu concordo com a professora Aracia Amaral é uma questão muito forte nos Estados Unidos e que no caso do Brasil a gente tem que repensar historicamente à luz dos nossos dados e do nosso sistema vou pedir para passar agora só para apresentar muito rapidamente para vocês as fontes disso se a gente o Mário da Silva Brito História do Modernismo Brasileiro é um dos livros mais lidos para sobre estudantes de primeiro ano de faculdade o mesmo colegial e mesmo na pós e muita gente usa esse livro como fonte como uma fonte sem fazer a crítica das narrativas se a gente ler esse texto assim como do Paulo Mendes de Almeida o que é atribuído a Anitta Malfatti a ideia de que o grupo modernista se formou a partir das reações da exposição dela de 17 como diz o Paulo Mendes de Almeida está ali na tela a Anitta Malfatti ela teve uma função polarizadora ou seja foi a partir da exposição dela que os modernistas que vão fazer a semana e depois enfim criar um ideário sobre si mesmos realizaram o modernismo ela em si eu não sei se vocês concordam comigo mas é como se ela não tivesse agência nesse processo ela traz as obras espetaculares para o contexto local e mesmo para outros países também concordo com isso os meus a carvão dela são muito ousados para qualquer país do mundo mas é como se ela não tivesse participado conscientemente do modernismo ela foi o estopim para que os outros tomassem consciência desse processo ela tem uma função polarizadora peço para passar mais um já a Tarsila desde os primeiros textos já textos de época eu escolhi esse da Gilda de Mello e Souza mas poderia ter escolhido outros é uma sucessão de textos inclusive muito contemporâneos o professor Calil escreveu um texto chamado A Caipirinha mais bonita do mundo a mais bela caipirinha do mundo enfim essa ideia da Tarsila como a musa como uma mulher linda como uma como ela coloca aqui a maravilha caída do céu como uma obra de arte em si mesma isso é constantemente reiterado e imagina o filme que vai ser feito sobre ela também reiterando essa dimensão vou pedir para passar mais uma vez nos blogs quando a gente vai para a internet tem muitos blogs a gente pode quase falar de uma Tarsilomania como se fala da Fridomania no caso da Frida Kahlo só que enquanto a Frida Kahlo é associada a uma mulher que está ligada à cultura mexicana autenticidade enfim de uma cultura mexicana um corpo que sofre a Tarsila está sempre associada a emblemas de classe de branquitude também e de beleza vou pedir para passar mais um é importante notar que essa questão da musa não é algo apenas que cai sobre ela ou seja os outros dizem que ela é uma musa é preciso entender que ela se autoconstruiu assim também esse imaginário foi feito também com a ação com a agência realmente da Tarsila que investia por exemplo esse autorretrato emblemático na construção de si como uma mulher cosmopolita bela e elegante aqui ela veste um mantô do Patu que era um dos costureiros mais notáveis mais caros e importantes da época no livro da professora Aracia Amaral a gente tem acho que cinco ou seis cartas ou recados do Oswald de Prela dizendo amor vá a Patu compre roupas de Patu compre roupas de Poiré então existe aí uma inclusive no casal um projeto de inserção numa cultura cosmopolita enfim enfatizando alguns detalhes alguns sinais de classe e de gênero também no caso dela pedi para passar mais um aqui a Regina Graz que é menos conhecida uma artista que introduziu o Ardeco no Brasil junto com seu marido ela é menos conhecida por quê? falando dos gêneros do gênero porque ela se dedicou a uma das modalidades artísticas menos conhecidas menos valorizadas pelo sistema artístico que são as artes decorativas especialmente as artes de caráter têxtil noto a partir também de um comentário da professora Aracia Amaral feito há muito tempo atrás que nas obras da Regina a gente pode ver a arte abstrata aparecendo então enfim se a gente expande o nosso olhar para um cânone para além da pintura e da escultura e do desenho mas que também englobe as artes decorativas a Regina é pioneira também na arte abstrata no Brasil enfim isso era só para quem não conhece saber que projetos são esses ali do lado a casa do Mário da Cunha Bueno o John Grass fazia os móveis fazia as luminárias o projeto e a Regina ficava com a parte teixo ou seja almofadas tapetes e cortinas então ele a parte dura digamos ela a parte mole em breve vai inaugurar uma exposição sobre a família Gomide no MAM de São Paulo acho que vai ser interessante acompanhar deve abrir agora em maio vou pedir para 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 passar de novo para outra para outra tela por favor bom eu falava então que essas mulheres foram reconhecidas com exceção da Regina né em época o que é reconhecimento aqui eu vou falar muito rapidamente que eu uso uma metodologia que vem da sociologia da arte da história social da arte que é do ciclo de reconhecimento que de uma maneira muito sintética diz que entre o ponto zero que é esse primeiro círculo e o reconhecimento efetivamente a consagração que é o último grande ciclo uma série de agentes de instâncias como os críticos o mercado os colecionadores estão envolvidos os próprios pares os artistas os amigos dos artistas mas a grande aclamação é a entrada da obra no museu ou numa grande exposição né uma exposição feita num lugar como talvez MASP Pianacoteca MoMA né em que a obra tem a visibilidade junto a um público ampliado o grande público não dos especialistas se a gente trabalhar desse jeito vamos ver o que acontece com as nossas mulheres vou pedir para passar esse eu vou trabalhar depois pedir para passar de novo eu acho que está pequenininho né mas enfim acredita em mim nos meus dados o Fred abriu o evento comentando que nos anos 40 o modernismo parecia estar morto né enfim que esse lugar de centralidade dos anos 20 tinha acabado no caso da Anitta e da Tarsila que são os casos que eu estou seguindo mais de perto é muito impressionante esse dado pensando que o museu é um lugar de aclamação e que nos anos 40 o MoMA célebre MoMA estava construindo a sua coleção de arte latino-americana e para isso enviou-se para o Brasil um emissário do Rockefeller que é o Kirsten cuja incumbência ele passou pelo Brasil México e Argentina era selecionar obras de artistas para comporem essa coleção do MoMA eu não sei se vocês conseguem ver porque para mim pelo menos aparece pequenininho mas vocês não vão encontrar nem o nome da Anitta e nem o nome da Tarsila eu acho isso um dado muito impressionante ele veio para São Paulo para o Rio de Janeiro escreveu muitas cartas para o Kirsten detalhadas sobre o ambiente paulistano artístico e o carioca muito crítico aliás sobretudo o ambiente carioca só se salvava o Portinari para ele mas ele não escolheu nem a Anitta nem a Tarsila e aliás mais do que isso ele sequer menciona a Anitta eu vou pedir para passar mais um no caso da Tarsila o comentário dele é muito de passagem numa carta e é isso que vocês estão vendo Mário de Andrade famoso poeta e musicólogo mulato vejam só que sofreu muito com Getúlio Tarsila primeira esposa de Oswald de Andrade compõe outra fação intelectual que apesar de não ser amigável são núcleos revolucionários agora esse é o único comentário que ele faz sobre a Tarsila e não se interessa por adquirir nenhuma obra dela não é interessante a gente pensar nisso depois desse boom de Tarsila no MoMA no preço alucinante pago pela tela a lua do sucesso que foi a exposição no MASP Tarsila Popular que nos anos 40 ela estava ali as obras estavam a maior parte com ela uma parte grande com ela e que não houve interesse elas não foram vistas isso mostra eu acho que concretiza o que foi mencionado na outra mesa que enfim essa visibilidade não existia nesse momento bom quando ela passa a existir então vou pedir para passar mais um se a gente pega de novo os museus como critério e não a crítica apenas né mas sobretudo os museus que é a minha fonte prioritária a gente percebe que no caso de Anitta e Tarsila Anitta algumas obras entram na Pinacoteca por doação no final dos anos 20 quando ela volta como bolsista do estágio na Europa ela é obrigada a fazer uma série de doações agora a aquisição mesmo de Anitta só vai ter em 69 70 pela GAPAC Tarsila Tarsila Iden tirando a aquisição de 31 que é uma aquisição que aliás eu precisava estudar melhor eu não estudei tanto as obras que são musealizadas são nesse período que já foi mencionado também na primeira mesa dos anos autoritários né a gente tem uma recorrência aí entre 69 e 70 então eu queria agora eu vou me encaminhando para a terceira e última parte da apresentação entender um pouco melhor que momento é esse né vou pedir para passar mais um diversos autores especialmente a professora Maria Lúcia Bueno e o professor José Carlos Duran já analisaram o quanto no final dos anos 60 e começo dos anos 70 a gente tem uma espécie de comunhão de astros né ou de afinidades eletivas entre a esfera do mercado aqui essa imagem diz respeito a esfera do mercado e a esfera do Estado não no sentido de uma política cultural completamente pensada né mas tem afinidades eletivas mesmo de um lado o mercado é nascente quer dizer já havia um mercado mas agora é nascente com mais força e força é essa que advém inclusive do apoio indireto que o Estado autoritário dá não sei se vocês estão vendo ali do lado o Collection é Banissu Finassu o Estado essa época que é também conhecida como milagre econômico o Estado enfim cria linhas de banco para financiar aquisição de obras de arte o que até onde eu sei nunca mais existiu no Brasil e não me parece muito comum em outros países até se alguém souber mais disso né enfim é algo bastante curioso assim pensar que o Estado autoritário cria linhas de crédito para aquisição de obras de arte nesse momento muitos modernistas ou tinham morrido ou estavam vivos como a Tarsila já com uma certa idade e como a professora Ará Samaral falou eles estavam em escanteio né eu vou pedir para passar mais uma aqui por exemplo esse comentário do Giuseppe Bacaro pela professora Maria Lúcia Bueno que está no mestrado dela ele contando que ele fez uma exposição do Bomid que não vendeu nada que dela ele conhece a Tarsila mais ou menos aí em 1965 bate a sua porta é muito bonita essa frase encontrei seu sorriso de alma adolescente no corpo já perdido andei vendendo com bom lucro Tarsila me ajudou muito naquela subida o que que acontece né esse mercado que goza então dessa linha de crédito está aquecido como economia aquecida se depara com um conjunto de obras que está represado nos artistas os galeristas e marchandos desse momento pegam para si eles têm portanto controle absoluto dessa produção e vão levantando os preços né ao mesmo tempo eu vou pedir para passar mais um aqui a exterior é uma pena bom é muito bacana esse texto assim mas eu acho que está pequenininho para ler e o meu tempo também está eu não quero entrar demais no tempo da Ivana mas esse é demais assim essa propaganda do leilão da Collective tem sempre uma Tarsila nas casas mais sofisticadas e mais cultas né e depois tem o texto no fundo dizendo o que que investir em obra de arte é bom porque dá dinheiro e além do que dá juros culturais né então a ideia também de sofisticação de distinção social vou pedir para passar mais um ao lado do mercado e aqui eu acho que é onde eu inovo em relação aos estudos talvez anteriores né pouca gente atentou que exatamente nos mesmos anos existe uma um esforço do governo do estado de São Paulo na valorização de um certo modernismo em 68 o governo compra a coleção pessoal do Mário de Andrade que envolve obras de arte cartas enfim manuscritos o que a gente sabe que está no IEB que é um fundo inacreditável só ficou de fora as obras de arte estrangeiras né e doa isso para a USP e depois para o IEB em 69 um ano depois se compra toda a coleção do Guilherme de Almeida que hoje está na casa que hoje compõe né a casa Guilherme de Almeida então veja esses são atos né enfim são dois colecionadores e tudo o que eles têm que estão sendo considerados bens importantes para o estado de São Paulo e o GAPAC que é um órgão fundamental criado pelo governador Abreu Sodré para renovar o Palácio de Campos do Jordão e comprar obras né o que o GAPAC compra basicamente arte moderna do ponto de vista da pintura e da escultura e mobiliário barroco né ou imaginário esculturas barrocas então e hoje é o que tem no Palácio do Campos do Jordão agora acredito que isso esteja aqui no Palácio do Governo do Estado no Morumbi então o que a gente percebe que existe aí uma afinidade eletiva entre o mercado e o Estado na valorização de um certo modernismo é uma conjunção de forças e isso um pouco antes de 72 vou pedir para passar de novo é nesse momento justamente então que a Tarsila é construída né como a grande musa da semana o que é muito curioso porque ela não esteve na semana né então a Anitta também ela tem o seu papel mas não é um papel enfim ela tem o seu papel de promotora de preconizadora de força motriz como a gente viu mas não de musa né a questão da musa é bastante central nas publicações entre 68 e 72 e eu gostaria de acabar justamente pensando nisso justamente ela isso eu vou pedir para ler porque acho que está melhor escrito justamente ela que não participara da semana se tornara seu ícone além disso não deixa de ser paradoxal que numa época em que o feminismo se afirmava com força no campo das artes em diversos países do mundo no Brasil por meio de olhares não simpáticos ao feminismo uma mulher se tornava o grande nome das artes nacionais e sua condição de feminilidade especialmente atrelada às marcas de juventude beleza e classe sempre notada sua condição de elegância e roupas de grandes costureiros dos anos 20 fossem elementos indispensáveis desse discurso essas contradições todas desse sucesso de Tarsila mas não é de qualquer Tarsila é dessa construída dessa Tarsila construída desse modo que eclipsam por exemplo outras facetas inclusive a própria militância política dela nos anos 30 que não é lembrada de um modo geral a não ser nos estudos realmente acadêmicos essa Tarsila construída desse modo como essa musa elegante bela jovem e rica e cosmopolita evidencia o quanto pensar os lugares do gênero é um compromisso crítico sempre fundamental é isso obrigada muito obrigada a Paula pela sua apresentação eu queria então agora passar a palavra para a professora Ivana Ferrante Rebello que é professora titular do departamento de comunicação e letras da Universidade Estadual de Montes Claros Minas Gerais autora dos livros Papagaio Conta a História de 2010 O Anel Que Tu Me Deste Grande Sertão Veredas e a História de Amor que Virou Livro de 2018 e Uma Tristeza Mineira Numa Capa de Garoa Um Poeta Mineiro na Semana de Arte Moderna entre outros de 2020 bom muito bem-vinda professora Ivana que vai agora apresentar a fala Minas Gerais um Modernismo em Surdina Zina Aita e Agenor Bavosa muito obrigada pela sua presença eu que agradeço Luiz boa noite a todos eu tenho que cumprimentar primeiramente a todos os organizadores desse evento que nos permite revisitar rever de uma posição crítica e mais aberta os modernismos que aconteceram no Brasil cumprimento todas as pessoas que falaram nessa noite o Frederico Fred Coelho Aracia Amaral Regina Terceira de Barros que conduziu a condução de Aloysia Espada e a Ana Paula Simeone que falou muito bem da participação da mulher na Semana de 22 um assunto que infelizmente foi também esquecido e eu venho falar hoje desse modernismo em Surdina né dessa Minas Gerais que participou da Semana de Arte Moderna e que foi esquecida então pouco se sabe ou quase nada se sabe acerca da participação dos mineiros na Semana de Arte Moderna inclusive em Minas Gerais de tal forma que foi assim o protagonismo de uns e a repetição conforme nós pudemos observar a repetição de estudos quase sempre falando sobre a mesma coisa sobre os mesmos nomes da Semana de Arte Moderna fizeram com que os próprios mineiros se esquecessem ou não conhecessem a participação de dois mineiros nos palcos do Teatro Municipal em fevereiro de 1922 em São Paulo então eu não vou falar por exemplo do modernismo que se desenvolveu em Minas Gerais a partir de 1922 assim como eu não vou falar do grupo Estrela que fundou a revista nem vou falar do grupo de Cataguases que fundou a Verde e nem da Turma do Leite Crioulo que veio alguns anos depois sobre esses tópicos há excelentes estudos entre os quais eu destaco o de Maria Zilda Ferreira Cury o do Fábio Lucas Silviano Santiago Cristina Avila Ivan Marques entre outros então como eu dizia quase nada se sabe acerca da presença de Minas Gerais nos palcos da Semana de Arte Moderna essa pesquisa que nós realizamos eu falo nós porque ela foi realizada por mim e por meu companheiro de pesquisas que é um pesquisador mineiro Fabiano Lopes de Paula com quem desenvolve alguns trabalhos voltados para a arte de Minas Gerais ela foi realizada ao longo de quatro anos e culmina com a publicação no ano passado do livro Uma Tristeza Mineira uma Capa de Garoa a Genoa Barbosa um poeta mineiro na Semana de Arte Moderna eu gostaria que colocassem por favor a capa desse livro só para a gente fazer a introdução a minha fala de hoje no próximo por favor Próximo slide Uma Tristeza Mineira numa Capa de Garoa é um título sugerido pelo Menotti da Lipitia num artigo que ele publica no Correio Palistano em 1921 em que ele faz uma breve descrição de todos os poetas que eram adeptos do credo novo como eles se auto-intitulavam naquele momento eles estavam fazendo estudos reuniões para decidir para falar sobre essa revolução que queriam implementar na arte brasileira de modo geral e o Menotti ele cria essa digamos essa caracterização tão interessante do Agenor Barbosa que talvez explique um pouco e em parte o fato desse poeta mineiro ter sido esquecido uma tristeza mineira numa capa de garoa era um poeta melancólico triste contido num momento e num palco agora estou me referindo diretamente ao próprio evento o Festival de Arte Moderna que foi a semana de 22 um evento que se pretendia ser muito barulhento boliçoso e ruidoso Minas Gerais ele entra então na semana de 22 com a participação de um poeta o Agenor Barbosa e uma pintora que é a Zina Aita passados quase 100 anos da realização da semana da arte moderna pudemos usufruir felizmente do benefício do tempo e nos amparar em estudos que nos antecederam para escolher qual modernismo podemos falar ou queremos falar e não resta dúvida de que hoje concebemos a ideia de modernismos admitindo a pluralidade de linguagens tendências estéticas culturais e influências que catalisadas naqueles três dias de fevereiro de 1922 em São Paulo tiveram diferentes expressões em outros lugares desse vastíssimo Brasil dos acontecimentos do teatro municipal há 99 anos ensudecedoras na verdade não foram as vaias tampouco o conjunto de expressões artísticas que ali apresentada apresentadas pouco tinham de modernistas aliás eles nem se chamavam de modernistas porque a minha fonte a nossa fonte de pesquisa privilegiada foram jornais e revistas da época então nós fomos aos arquivos dos textos que estão digitalizados e em coleções particulares para reencontrar essa participação mineira e a maior parte deles se lembravam por meio de se autorreferenciavam por meio de os artistas do credo novo da arte nova ou futuristas como já foi falado aqui o termo modernista foi usado me parece duas vezes pelo Mário de Andrade e nem todos repetiam nem todos estavam cientes de que faziam modernistas queriam uma ruptura e queriam uma arte nova então esse nacionalismo crítico debochado bem humorado que aparece lá foi de fato ruidoso mas ruidoso mesmo foi essa oportunidade ruidosa mesmo foi essa oportunidade que os artistas tiveram de revisar o já visto e apresentar diferentes tendências diferentes influências então ali nos próprios palcos nesses três dias de fevereiro de 1922 a gente já vê uma pluralidade de lugares e linguagens que representa muito bem que esses artistas embora comungassem de uma ideia comum eles eram muito diferentes entre si e há uma coisa também que eu gostaria de registrar aqui é que nesses arquivos que pesquisamos nós percebemos o uso muito acentuado de fotografias e a fotografia de fato ela vai entrar com força no início do século XX na imprensa do início do século XX e consequentemente ela vai influenciar a linguagem artística isso a gente vai perceber na literatura de uma forma mais sintética mais rápida a figuração do instantâneo e nas outras formas artísticas como pintura a música e etc outra coisa também que é muito visível especialmente do meu ponto de vista que pesquiso a literatura modernista de Minas Gerais e é muito perceptível isso na revista de Belo Horizonte e na verde de Cataguases é que houve uma comunicação muito forte entre grupos de modernistas isso se fazia principalmente por meio de cartas algumas delas publicadas em livros hoje para o nosso benefício que nos permitem afirmar que naquela época as cartas formavam uma rede de informações colaborações e trocas de ideias que favoreceu a efervescência cultural daquela época e principalmente após 1922 o tema hoje um modernismo em surdina é uma expressão cunhada pelo mineiro e escritor Ciro dos Anjos segundo ele Belo Horizonte não apreciava badernas ainda que literárias e essa expressão ela serve muito bem para apresentar uma modernidade que se gestava lentamente na cidade de Belo Horizonte nas duas primeiras décadas do século XX quando Minas Gerais resolve não sem polêmicas trocar capital do estado construindo uma cidade moderna para se contrapor a histórica ouro preto a intenção era modernizar-se deixar para trás o passado colonial e aderir às requisições de industrialização e progresso do novo século Belo Horizonte nasceu cosmopolita porque foi uma cidade povoada por burocrata de ouro preto por mineiros que trabalharam então na construção da cidade por imigrantes de todos os lugares do Brasil do interior de Minas ou de fora do país desde cedo a capital mineira se forjou na harmonia de dissonâncias a Belo Horizonte do início do século XX foi pois o testemunho urbanístico nacional de um país que aspirava a ser moderno houve uma combinação entre a tradição representada simbolicamente por ouro preto e a modernidade representada simbolicamente pela cidade de Belo Horizonte em construção esse espírito decorrente da semiótica arquitetônica nos possibilita entender as tensões presentes no palco do municipal em 1922 e que depois como foi falado aí nessa noite propiciou as diferentes rupturas ou as diferentes distinções que aconteceram eu gostaria que mostrasse o próximo slide por favor para recobrar a Belo Horizonte então desse tempo nessas duas primeiras décadas do século XX então anterior a 1922 por exemplo a gente eu e o Fabiano pesquisamos jornais e revistas da época essas duas revistas mineiras elas foram as principais as fotos principais de pesquisa porque ricamente fotografadas apresentando fatos da cena da construção de Belo Horizonte cenas da sociedade mineira cenas políticas cenas de esporte e muito testemunho da vida cultural e artística ainda incipiente na cidade que se construía elas nos forneceram enxergar todo o bulício que havia no início do século XX na capital mineira mas ao mesmo tempo a força da tradição que fazia com que essa mistura interessante patrocinasse por exemplo o surgimento de uma Janô Barbosa que vai participar da Semana da Arte Moderna mas que coexistia muito bem com o Alfonso de Marans o nosso poeta mineiro e que publicava com ele em Vita e a Vida de Minas então a revista Vita ela teve vigência entre os anos 1913 e 1914 a Vida de Minas foi publicada em 1915 e 1916 e foram as nossas fontes principais de pesquisa no campo literário nós podemos dizer que a revista publicava de tudo havia publicações de sonetos clássicos havia publicação de traduções aliás a tradução era muito valorizada havia concursos de tradução havia concursos de poemas e contos então havia o sonetão clássico de Cacilbo por exemplo ao lado de versos livres e quadras populares então esse moderno vinha atrelado à abertura da participação das mulheres então a gente vê muita mulher publicando nessas duas revistas mulheres do Brasil todo tá diga-se de passagem inclusive a Gilca Machado a Júlia Lopes de Almeida com algumas participações e críticas literárias e também abria-se a publicação das camadas populares que na cena escrita isso é nas páginas dessas revistas e dos jornais que pesquisamos se manifestava de diferentes formas essa contradição entre o moderno e a tradição é materializado nessa perspectiva na cidade e na imprensa da época são enfim dois signos muito importantes para se ver os mecanismos ideológicos culturais e artísticos que movimentavam o mundo de então a cidade e a imprensa naquele início do século XX a linguagem dos jornais e de revistas invadiu os espaços expandiu a leitura e consequentemente modificou as linguagens então penso que a semana de arte moderna foi muito tributária disso porque se praticava uma crítica artística crítica de teatro crítica de mostras de arte e crítica literária com muita frequência nos jornais mas quem foram afinal esses dois mineiros de que pouco se fala quase nada se fala que participaram da semana de 22 eu vou começar então pela ordem cronológica então vou começar com o poeta Adiano Barbosa pode passar o próximo slide por favor bom esse é o nosso Adiano Barbosa como diz aí ele nasce em 1896 na cidade de Montes Claros norte de Minas Gerais é meu conterrâneo portanto e morre em 1977 em São Paulo essa foto foi uma dificuldade a gente via o nome de Agenor citado em todos os livros de historiografia literária brasileira mas apenas citado às vezes havia um parágrafo curto descritivo que falava obscuro Agenor Barbosa ou poeta desconhecido Agenor Barbosa ou poeta autor de dois versos que recitou no salão do municipal enfim havia quase nada e a gente até entende em parte esse nada que existe sobre a figura desse poeta mineiro porque ele foi um poeta que publicou muito na imprensa de Belo Horizonte de 1913 até 1917 publicou muito na imprensa paulista de 1917 quando ele se muda para São Paulo até 1927 mas ele não chegou a publicar nenhum livro então a sua obra é toda de publicação esparsa publicação em jornais em revistas da época o que nos deu também um certo trabalho de recolha quando nós fizemos esse livro nós colocamos na última sessão do livro uma pequena antologia da Agenor Barbosa para que as pessoas tivessem ciência de quem foi esse poeta então nós colocamos nessa antologia alguns poemas da primeira fase que é quando ele era um rapazinho ainda e atuava na imprensa de Belo Horizonte alguns poemas em que se percebe um nítido esforço de mudança de linguagem para se inserem nas requisições da arte nova e algum conto e crítica literária que ele fazia também né então ele nasce nessa cidade de Montes Claros em 1896 nos Gerais Mineiros onde a chuva cai em intervalos de longuíssimas estiagens e a paisagem é dura e seca então a gente percebe que ele teve desde o início as suas lições de melancolia e esse é um traço que a Agenor Barbosa vai levar para toda a sua poética inclusive a poética que apresenta na semana de arte moderna em 1912 ele se mudou com a família para Belo Horizonte e lá rapidamente se integra a imprensa local atuando como redator do Diário de Minas que foi uma das nossas fontes prioritárias de pesquisa como poeta crítico literário e contista nas revistas Vita e Vida de Minas até 1917 e sua poesia nesse momento ela tem uma forte e negável influência simbolista a gente não pode deixar de mencionar que ele convivia dentro nas páginas da revista com o Alfonso de Guimarães ele vai ser admirador do Alfonso de Guimarães por toda a sua vida em 1921 ele vai publicar uma crônica no Correio Paulistano em homenagem ao Alfonso de Guimarães em 1917 quando ele se muda para São Paulo ele é integrado a equipe de redatores do Correio Paulistano e é lá onde ele conhece o Menotti Delpitia que mantinha uma coluna nesse jornal denominada Crônica Social essa Crônica Social era assinada com o pseudônimo de Elis era o pseudônimo que o Menotti usava e essa era uma coluna totalmente dedicada à difusão de notícias ligadas ao campo artístico e intelectual da São Paulo naquela época então o que a gente pode perceber é que olhando assim diariamente mesmo a publicação do Correio Paulistano o Agenor Barbosa até por força do ofício de redator de jornal ele vai ocupar diariamente as páginas do Correio Paulistano ora como crítico de arte ora como algum poema seu algum conto alguma crônica enfim ele está muito presente mas ele também e além disso ele publica muito na Cigarra então ao lado por exemplo de outro modernista o Guilherme de Almeida e é interessante que assim um pouco antes da ocorrência da semana quando a Agenor já estava frequentando o grupo modernista participava das reuniões da Bela Criar etc alguém escreve anonimamente na revista Cigarra Agenor Agenor não se perca porque ele abandonava aquele aquelas características clássicas que ele trazia e começava pouco a pouco a adotar o verso livre ele também publica nas revistas Panóplia e na revista do Brasil a gente também percebe a gente também consegue encontrar comprovações de que ele fez lá na Vila Crial ao lado de Mário de Andrade uma conferência sobre os poetas do subúrbio e em outro momento ele vai falar sobre o poeta simbolista mineiro Alfonso de Guimarães que aliás é responsável pelo nome da casa Vila Crial foi o Alfonso quem sugere esse nome então ao frequentar todo esse clima de redação de jornal e os encontros para falar sobre essa nova arte ele então conhece o grupo modernista por meio do seu contato com o Menotti e o Delpitia então ele entrava conhecimento com Oswald de Andrade com o Guilherme de Almeida com o Mário de Andrade e outros modernistas e a gente percebe que a participação do Agenor Barbosa na Semana da Arte Moderna ela não foi um alvo de acaso ele ajudou a difundir as ideias que os modernistas defendiam porque a gente encontrou três artigos dele publicados na imprensa paulista da época defendendo a arte moderna naquele momento que eles falam arte futurista ou a arte nova então ele participa do segundo dia do festival em 15 de fevereiro de 1922 que aliás foi o dia dedicado à poesia o primeiro teve como sabemos teve a conferência do Graça Aranha que veio com um tom mais comedido no segundo que foi aberto por uma conferência do Menotti Delpitia o tom foi mais agressivo mais combativo e nessa conferência do Menotti a gente resgatando fragmentos dessa conferência a gente percebe que ele se vale de muitos versos de poemas do Angelou Barbosa para compor a sua fala nesse dia ele ele recita o poema Pássaros de Aço que eu vou pedir a licença para recitar aqui para vocês Os Pássaros de Aço no aeródromo o aeroplano subiu triunfal na tarde clara grande e sonoro como o sonho humano ó bandeira de audácia da terra que a ambição dos paulistas povoaram de catedrais e fábricas imensas que por áreas extensas se sente multiplicavam em garras e tentáculos a cidade assistia indiferente naquele início de poente com seus divinos céus luminosos em macros seu marimago no seu oceano e seu bazar cosmopolitano e seu surdo rolar de escoárias e de praças todos os seus florões todas as suas raças o seu belo brasão heráldico e minúsculo a ascensão maravilhosa do crepúsculo e o outro plano alçou o voo logo após medindo o espaço como um estranho pássaro de aço e pano e em semicírculos como ave de rapina subiu num rupo de motor doador pela amplidão dos céus solitária e divina o único estudo publicado que menciona o Agenor Barbosa é o livro do Mário da Silva Brito antecedentes da semana de arte moderna os demais ou se calam ou apenas citam e às vezes até dizendo que era o poeta paulista o poeta carioca ou até o poeta da província vamos então agora por economia de tempo falar um pouquinho sobre a pintora Zina Aita pode passar o próximo slide por favor então aí a gente vê um autorretrato da Zina Aita da década de 20 está aí também outra artista mineira que nos deu um certo trabalho porque a maior parte das suas obras não é datada é muito quase toda a sua pintura do período ela desaparece uma grande parte dessa pintura ela se encontra em casas de colecionadores particulares então um quadro aqui outro lá o que foi difícil fazer a reunião e remontar né como está aí na tela ela nasce em 1900 em Belo Horizonte ela é filha de imigrantes italianos e morre em 1967 na Itália então vejam que ela tinha somente 22 anos quando participa da semana de arte moderna entre 1914 e 1918 a Tereza Aita ou Zina Aita como ela assinava ela se transfere com uma família para a Itália onde estuda na Academia de Belas Artes de Florença e com Galileo Tini pintor e ceramista ligado às artes decorativas em sua temporada na Itália ela dedicou-se ao desenho e à pintura ela era uma grande desenhista mantendo contato com as novidades que movimentavam as cidades de Roma Florença Milão Veneza e de fato ela vai trazer para a sua arte para a sua expressão artística muita influência da Itália especialmente do seu professor o Tini e o traço marcante da Zina Aita que a gente vê nas poucas pessoas também que se dedicaram a estudar entre elas a Aracia Amaral que esteve aqui com a gente nessa noite e aqui em Minas Gerais a Ivone Luzia Vieira que publica talvez o trabalho mais completo sobre a Aita então ela é tida como grande colorista inclusive com correspondências da época o Mário de Andrade se refere a ela por sua capacidade de colorir pela coloração diferente que ela traz para a sua arte e todas as pessoas que se referenciam a Zina Aita que são poucas fazem menção a esse aspecto porque ela leva para o Teatro Municipal da Semana da Arte Moderna uma cor diferenciada uma cor nova o que choca um pouco o espírito da época mas antes de participar da Semana da Arte Moderna ela retorna ao Brasil em 1919 ela vai residir no Rio de Janeiro com sua irmã e nesse momento ela dava aula de desenho de pintura e aí ela participa de uma exposição em 1919 e é nessa exposição que ela trava conhecimento por Ronald de Carvalho e o Manuel Bandeira e são eles então que vão sugerir aos organizadores da Semana que levem a Aita para a Semana da Arte Moderna mas antes ainda da participação da Aita na Semana da Arte Moderna ela realiza uma exposição individual em Belo Horizonte no Conselho Deliberativo bem ali no cruzamento da Rua da Bahia sobre a curadoria de Aníbal Mares é interessante que essa exposição ela agride um pouco o gosto tradicional do mineiro da época do belorosantino da época mas essas cores fortes puras causam estranheza na capital mineira então nos três jornais da época que repercutem essa exposição da Aita em Belo Horizonte a classificação é Zina Aita com suas cores bizarras e bizarra usado aí no sentido literal do termo mesmo excêntrico estranho fora do gosto padronizado então vamos passar aí uma tela da Zina Aita no próximo slide por favor então esse é o retrato da Aita ou o menino hoje ele está nas mãos de um colecionador de uma família de Belo Horizonte então está no acervo particular a gente assim rapidamente falando até por economia do tempo a gente percebe as pinceladas rápidas as cores puras primitivas imprecisão nos contornos uma sensação assim de inacabamento que é muito moderno que é muito moderno então a gente observa que ela leva já nesse início nessas primeiras obras dela uma tentativa mesmo de quebrar com academicismo e de instaurar uma nova linguagem vamos passar para o próximo só para que a gente tenha ideia essa tela a sombra ou Petrópolis ela foi ela esteve lá na semana da arte moderna né a sombra Petrópolis ou os trabalhadores o nome é meio difuso porque ela foi mudando de nome a partir com o tempo né essa é uma é uma tela muito interessante porque ela de fato como mostra um dos títulos ela de fato ela representa trabalhadores no primeiro plano né e por trás as sombras de edifícios as sombras de construção eu coloco o tema é um instantâneo um flash do cotidiano uma cena de trabalhadores de rua então ela é urbana ela é moderna ela tem uma uma um diálogo muito interessante né com a fotografia porque ela flagra um instante ela flagra um momento de movimento a gente percebe que ela tem uma influência do pontilismo tá alguns vão dizer que ela carrega influências do falvismo por isso há quem aponte a proximidade da pintura de Aita nessa primeira fase com Matisse né mas eu gostaria de dizer o seguinte que além disso de toda essa influência europeia que ela traz como a Anitta como a Tarsila ela leva para seus quadros principalmente dessa primeira fase esses tons primitivos os azuis profundos o vermelho vivo que a gente encontra por exemplo nas pinturas do mestre Ataíde pintor mineiro do século 18 então e a gente sabe que isso é tão assim certo e tão verdadeiro de apontar porque a Anitta desculpe a Tarsila Amaral quando ela vem ao Brasil na famosa desculpe vem a Minas Gerais na famosa caravana de 1924 está acompanhando Oswald de Andrade o Mário e aquele grupo mineiro ela se encanta por esses tons de Minas Gerais e diz que redescobriu aí uma cor que fazia parte da sua infância e de fato a partir dessa viagem a Tarsila encontra uma outra linguagem na sua pintura então só para terminar o poeta de Montes Claros e a pintora de Belo Horizonte levam para os salões do Teatro Municipal de São Paulo em 1922 um pouco do espírito contido contraditório cindido entre a tradição e o novo presente na Belo Horizonte em construção do início do século XX Mário de Andrade com invulgar sensibilidade vem a Minas Gerais em 1919 para conhecer o simbolista triste Alfonso de Guimarães de quem a Genoa Barbosa for amigo e de quem leva influências claras a poesia simbolista desde seu nascimento presumia uma discutível modernidade lembra-se de Esmalha do Alfonso de Guimarães tinha uma lua no céu tinha uma lua no mar bem simbolista indiscutivelmente moderna também e eu digo isso porque o Agenor ele foi muito criticado pela poesia que apresenta nessa primeira fase quando ele participa do grupo modernista mas em todos os escritores da época que apresentaram poemas todos eles a gente nota essa transição ou essa confluência entre as tradições e entre a busca de uma nova linguagem Agenor era só mais um então o Mário de Andrade quando ele veio a Minas em 1919 ele já pressentira naquele momento o que muitos de nós concordamos hoje poderia não haver muito de modernismo especificamente falando nas expressões artísticas que se representaram na semana de arte moderna em 1922 mas havia uma vontade de ruptura uma tentativa de quebra com o academicismo e uma busca de uma linguagem autenticamente brasileira e nessa poesia e nessa arte autenticamente brasileira havia o Agenor Barbosa com sua poesia meio simbolista meio moderna que se esforçava para se adequar ao verso modernista e os tons puros e vivos da Zinaei que expressavam uma originalidade que naquele momento e para aquela época traduzia por meio da valorização das origens um descontentamento com o velho e uma aspiração a uma nova linguagem e assim eu apresento sucintamente claro esses dois modernistas que participaram da semana da arte moderna muito obrigada bom obrigada 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 Ivana vamos chegar na palestra eu estou recebendo perguntas já faz algum tempo e estou aqui me esforçando para indita-las para a gente conseguir um debate mais focado por conta disso eu aviso para o público que eu não vou trazer perguntas sobre temas que são de outras mesas como arquitetura modernismo que vão ser continuados em outros encontros do nosso seminário então eu queria começar vou tentar reunir algumas perguntas começando pela professora Ana Paula Simeone o Thales Somelo diz você chegou a investigar ou refletir sobre a ausência ou presença no Brasil do período de mulheres no âmbito da mediação para além da formação de coleções ou seja mais na crítica ou teorização da arte eu vou fazer algumas para render o tempo a outra é a Patrícia Freitas dos Santos essa investida da Tarsila como uma mulher elegante e branca pode ser vista como uma tentativa de obter protagonismo no modernismo brasileiro ou seja ela conscientemente teria usado o machismo a contrapelo e vou fazer uma última peraí a década de 70 é também do Marcos Magalhães Rosa a década de 70 é também o momento de consagração do concretismo e da chamada tradição construtiva brasileira não seria possível pensar que a grande projeção de Tarsila estivesse vinculada a esse gosto por obras geométricas e não poderíamos também pensar que a professora Aracia Amaral tem uma forte agência nesse processo então eu abro a palavra então para a professora Ana Paula Semione responder essas perguntas e depois vocês me ouvem começou a chover um montão aqui dá para ouvir bem? Bom obrigada acho que as perguntas são muito boas acho que eu conheço as três pessoas também que fizeram as perguntas a do Thalisson acho que você tem razão sobre essa questão das mulheres e mediação de fato é curioso como a gente tem as mulheres nesse campo da produção artística e também do colecionismo e menos presente na crítica nesse momento eu não posso avançar muito porque inclusive a Thalita Trisola que está fazendo pós-doutorado comigo tem estudado a crítica justamente da Maria Eugênia de Melo Franco Maria Eugênia Melo Franco não estou falando errado irmã da Maria Leontina e também o começo da trajetória crítica da professora Aracia Amaral o Eduardo Dmitroff também em Pernambuco chegou a trazer um pouco de mulheres na crítica de arte em Pernambuco mas é um papel menor até os anos 50 do que no campo das artes plásticas acho que é uma boa questão para a gente pensar Thalisson você tem toda a razão Patrícia adorei a sua pergunta sobre eu não sei se eu chegaria a ponto de falar que a Tarsila tem um projeto de machismo a contrapelo acho que não não sei se essa dimensão é tão consciente acho que isso também na época não se colocava do modo como a gente consegue colocar hoje mas o que sim é que ela e o Oswald me parecem ter um projeto sim de inserção do casal numa vanguarda cosmopolita então são muitas coisas que eles fazem uma delas é a beleza da Tarsila como um capital mas eles promovem jantares no apartamento de Paris ela faz uma coleção que tem por exemplo Brancuse você sabe Robert Delonais quer dizer tem um investimento numa coleção tem um investimento nos jantares tem um investimento nas viagens em fazer parte não numa condição subalterna dessa vanguarda francesa mas fazer parte numa condição de igualdade e daí enfim eu não sei se eu chamaria de machismo contrapelo mas é importante a gente entender e eu acho que isso o feminismo nos ensina que o corpo das mulheres é um corpo visível seja como objeto da pintura seja no momento que as mulheres andam nas ruas não é por acaso que tantas mulheres nos anos 20 30 mesmo nos anos 10 investiram na construção da própria autoimagem como artistas eu falei aqui da Tarsela dessa construção de uma mulher elegante cosmopolita inserida numa vanguarda internacional ela se vestia com costureiros de vanguarda internacional agora a Frida Kahlo também investia na construção do seu próprio corpo e da sua própria roupa tem inclusive textos que falam que ela passava horas horas se vestindo antes de sair é um outro discurso visual mas que faz também uso do próprio corpo como um emblema de uma inserção na vanguarda daí eu acho que nesse sentido sim é pensar que o corpo da mulher sempre foi objetificado e essas artistas fazem do próprio corpo um instrumento de inserção embora com discursos no caso da Tarsela e da Frida diferentes os discursos são diferentes mas a estratégia de fazer do próprio corpo um lugar de afirmação é semelhante Marcos é muito acho muito impertinente a sua questão sobre os anos 70 eu até ri quando você falou da Aracy porque claro ela é uma gente absolutamente fundamental tanto na pinacoteca nesse momento mudando o perfil da coleção quanto sim valorizando a Tarsila trazendo esse manancial de pesquisa eu tive muito acesso a documentação de pesquisa da Aracy no IEB isso é uma coisa que a nova geração do computador não faz ideia do que era fazer pesquisa naquela época dos papeizinhos colados novos dados que ela colava naquela folha quer dizer ali você tem a montagem de um esquema de pensamento sobre o que é realmente fazer uma pesquisa numa época em que os arquivos não estavam tão fáceis quanto hoje então acho que sim ela é uma player na valorização do construtivismo e ao mesmo tempo de um olhar sobre essas modernistas e eu queria comentar que não é sobre 70 Marcos mas o trabalho da Mariana que foi orientada orientando da professora Ana Magalhães sobre mulheres na coleção do MAC ela tem uma análise muito inteligente sobre a aquisição da obra da Tarsila em 51 a Estrada de Ferro Central do Brasil na coleção do MAC e ela faz exatamente esse paralelo que por que essa obra em 51 porque ela é uma obra que tem uma relação com o pensamento construtivo que começa a se colocar ali na Bienal com uma força então eu acho que ela poderia responder melhor mas ela não está datando isso nos 70 ela coloca isso um pouco antes em 51 mas me pareceu muito próxima a sua questão e é uma parte que eu até falei eu fui da banca eu registrei isso que eu achei muito, muito inteligente muito pertinente e até onde eu sei ninguém tinha feito essa relação então talvez ler o trabalho dela possa ser interessante para você agradeço obrigada Elô, acho que você está sem som Obrigada estava muito barulho da chuva eu abaixei o microfone obrigada por avisar Bom, então eu vou passar agora para as perguntas para a professora Ivana o Euripe de Souto diz esse apagamento de participantes mineiros e de outros estados na historiografia da semana de 22 poderia fazer crer que a semana teria sido na verdade um movimento da intelectualidade paulista? Segunda pergunta Carol Ministério professora Ivana nas suas pesquisas você descobriu mais informações sobre a formação artística de Zita na Aita e agora a terceira e última José Mineirinho Neto Ivana se a Anitta foi rotulada Marte Tarsila Musa e Regina esposa colaboradora como você acha que Zita Aita foi ou poderia ter sido vista? Obrigada pelas perguntas muito interessantes a primeira me fala a respeito do que também já foi falado um pouco dessa noite essa questão do caráter paulista da semana pelo simples fato de ter acontecido em São Paulo obviamente a glutina maior interesse em relação à temática de São Paulo na minha própria pesquisa eu focalizo a questão da cidade e da arte inevitavelmente e outro dado também a maior parte mas uma parte assim gigantesca de estudo sobre a semana da arte madera se dá em universidades paulistas então esse é um dado concreto tá o outro dado é que do ponto de vista da participação dos mineiros que a minha área meu objeto de estudo é olha gente o fato do Agenor não ter publicado o livro em 1926 ele se forma em direito ele faz então uma bem em certa bem sucedida carreira jurídica ele até nome de rua em São Paulo a Zenata também é nome de rua em São Paulo não em Minas Gerais tá pra vocês verem o desconhecimento dos mineiros sobre essa participação mas assim eles tomam rumos diferentes o Agenor porque depois no final da década de 20 talvez um pouco decepcionado pelas relações entre os diferentes grupos modernistas em que às vezes ele não era bem quisto né aquele mineiro tímido recolhido melancólico parecia não muito afeito a toda movimentação do grupo modernista então ele se distancia por exemplo do grupo que vai se reunir em torno de clássico por exemplo já é morto o grupo não é o grupo da Semana da Arte Moderna a Ana até fala aí muito bem da chegada da Tarsila ela chega e ela toma o lugar por exemplo da Zina Aita no Semana da Arte Moderna a Zina participou e os estudos recorrentes falam quais foram as duas modernistas quais foram as duas mulheres da Semana da Arte Moderna a Anitta e a Tarsila e quase ninguém fala da Zina Aita e o fator Zina Aita também aquela pintura magrinha miudinha ela sempre parece bem pequenininha nas fotos mas porém gigante porém grande com expressão muito interessante na pintura desse momento ela se muda para São Paulo ela retorna ao Brasil por algumas exposições etc mas ela ela pelo fato de desculpa ela se muda para a Itália tá então pelo fato de ela viver uma grande parte da sua vida de artistas e lá ela faz exposições certo em Veneza em Florença em Milão etc pelo fato dela ter se afastado da cena brasileira ela também se afasta dos estudos agora assim é claro que até o protagonismo no caso da literatura o protagonismo dos dois Andrade né o Mário de Andrade e o Oswaldo de Andrade acabou roubando a cena e a voz de outros escritores que participaram da semana e que deram esse tom que era na verdade eu acho que assim que era o grande a grande questão da semana de 22 esse tom vário múltiplo esse tom que era o Brasil ressoando ali né então participantes de várias localidades do Brasil que traziam já aquilo que o Mário de Andrade vai definir mais tarde como a nossa brasilidade né essa mestiçagem é uma palavra que ele usa muito e ocorre em Marconaí em 1928 por exemplo então é bem interessante e momentos como eles servem para que a gente faça essa revisão né para que mostre recobre de novo essas outras vozes que foram apagadas eu me esqueci das outras perguntas eu vou ter que retomar aqui porque a fila é grande tem uma pergunta sobre a formação artística da Zinaita e se a outra você já respondeu que era sobre a rotulagem né tá sem som agora ah desculpa tá sem som agora tá com som sim jóia e a Zina quando ela volta para a Itália ela se dedica muito a parte como ceramista então ela se afasta um pouco da pintura então ela se volta um pouco mais para a arte decorativa tanto é que as outras exposições que ela faz ela o faz como ceramista né então enfim ela talvez tenha encontrado o novo mundo na linguagem assim como o Agenor Barbosa como muitos escritores que participaram da semana inaugura um outro caminho descobre um novo caminho uma nova vertente assim o que eu acho assim de fundamental é que a gente recobre a participação dessa mulher né Ana que foi apagada e que traz uma linguagem bem interessante para a semana da arte moderna que ao mesmo tempo tinha um espírito da época sabe é interessante a semana da arte moderna ela foi muito crítica mas ela não sabia exatamente o que ela queria ela queria derrubar o que era considerado velho mas ela não sabia exatamente o que trazer então nós vimos uma multiplicidade de exemplos de arte quer seja no campo da pintura da escultura da literatura que é a minha área de estudo principalmente e que a gente em que a gente nota que eles buscavam algo que representasse a autêntica linguagem da arte brasileira e eu acho que a Zina ela traz isso muito bem quando eu mostro por exemplo que ela leva ela não só participa como mineira no nome ela leva para a semana da arte moderna esse algo muito novo que ela que ela captura da sua infância em Belo Horizonte da sua convivência nas cidades históricas mineiras né esses tons puros esses tons é é intensos que a gente vê na pintura barroca brasileira das cidades coloniais e acho que é a grande contribuição que ela traz não sei se respondi não sei se era isso porque eu me perdi um pouco das perguntas sim eu vou fazer uma pergunta seguindo esse mesmo esquema então agora para a professora Ana novamente o Pedro Costa pergunta você poderia comentar as diferenças nas formas de inserção no exterior da Tarsila e de um artista homem como Vicente do Rego Monteiro o Denilson Lopes pergunta houve algum lugar na mitologia modernista para mulheres que não se colocassem no lugar de Marte musa ou esposa e a Fernanda Pita pergunta você poderia comentar o papel das bienais no reposicionamento das obras de Tarsila e Anitta Oi obrigada essas questões são um pouco mais difíceis Pedro acho que é muito boa a sua questão sobre Tarsila Vicente do Rego Monteiro eu vejo mais eu tenho um colega que é professor da UNB que é um bom especialista no Vicente do Rego Monteiro Eduardo Dimitrof acho que valeria a pena ler o trabalho dele porque mostra a oscilação também na reputação do Vicente do Rego Monteiro mas entre os dois na verdade até onde as minhas pesquisas foram em Paris tem mais semelhança do que diferença com uma diferença entre os dois qual que é a semelhança? tanto a Tarsila quanto o Vicente do Rego Monteiro de um certo modo usam a ideia de serem artistas da periferia de um país que era e ainda é visto como exótico para comporem as suas obras Paris como a Tarsila falava estava farta de arte parisense queria contribuição a autoridade dos países periféricos e portanto era importante para os artistas latino-americanos que queriam se inserir usarem essa condição de latino-americanidade tanto a Tarsila uma obra como a Cuca que entra no museu quanto o Vicente do Rego Monteiro com as suas estilizações indígenas conseguem essa inserção eu diria que é mais complicado para os artistas que têm uma vocação mais universal como a própria Anitta como o caso da cubana Amélia Pelais ou seja, artistas que não usam muito essa ideia de uma outridade ou do exotismo como um capital então eu não sei se é isso o gênero joga tanto entende? eu sei que o Vicente do Rego Monteiro foi o artista brasileiro que conseguiu ter melhor inserção na época conseguiu assinar contrato com a Galeria Lefort Moderne mas os outros homens brasileiros também não conseguiram então me parece nesse ponto que tem uma afinidade entre eles no uso do exotismo e daí o gênero não sei tanto como entraria nesse caso Vicente Costa perguntou qual é o lugar das outras mulheres porque eu trabalhei com essa tríade e veja só uma coisa Vicente isso é a conclusão de um trabalho de muitos anos porque quando a gente fala parece que a gente sempre achou isso que assim você começou a pesquisa achando isso e acabou achando isso e não é bem assim foram muitos anos até eu entender esse enquadramento mas eu acho que tem um quarto nome aí muito forte que é o nome da Pagu que eu não trabalhei porque escritora sobretudo e eu enfim eu não domino análise literária como eu domino a análise visual mas a Pagu ela oscila um pouco no imaginário entre a Vamp que roubou o marido da Tarsila e a grande militante de esquerda claro que cada um faz uso desse imaginário que quer a Pagu é muito mais complexa do que esses dois lugares inclusive foi uma grande tradutora de teatro uma crítica importante também mas eu acho que teria essa quarta mulher que tem sim um lugar emblemático e muitas outras que não o lugar está muito obscurecido então concordo com a Ivana a Zina é uma das que está mas tem outras artistas atuantes na época que não entraram nessas narrativas não entraram isso não significa que elas não existissem elas só não entraram nas narrativas dominantes e a Fernanda faz essa questão do reposicionamento essa pergunta que é mais difícil do reposicionamento da Anita e da Tarsila a partir das bienais olha Fê eu não sei se no caso delas as bienais foram tão tão importantes porque quer dizer não sei eu teria que pesquisar sinceramente eu tenho dúvidas do que falar a esse respeito porque no caso da Anita individual que ela recebeu no MASP foi muito importante no caso da Tarsila também a exposição no MASP também foi muito muito importante agora me parece a minha sensação é que para as bienais são mais importantes para a Tarsila do que para a Anita esse é um pouco um chute que eu tenho por conta mas é o critério que eu sigo que é essa questão da musealização das obras foi importante essa participação na Bienal porque trouxe essa institucionalização das obras isso como eu falei a metodologia que eu sigo que é essa questão da institucionalização eu não tenho tanta certeza se quem trabalha mais com a crítica acharia a mesma coisa acho que depende um pouco do nosso viés e das nossas fontes mas eu não te respondi muito porque de fato acho que eu preciso pensar mais nisso acho que é uma questão muito boa e oxalá alguém faça uma tese sobre ela porque merece obrigada bom infelizmente nós chegamos no nosso limite aí de tempo eu agradeço muitíssimo a Ana e a Ivana pelas suas apresentações queria informar ao público que esse encontro ele vai ficar gravado nos canais do YouTube das três instituições organizadoras queria agradecer muitíssimo a audiência e a participação nas perguntas infelizmente não é possível contemplar a todos e todas queria agradecer aos intérpretes de Libras a Cláudia Ferreira e o Jair Ramos as equipes técnicas das três instituições que deram também todo o suporte para nós mais uma vez as duas convidadas que trouxeram muitas questões para a gente refletir e abrir esse dia que para nós é uma satisfação começar o seminário pensando sobre o papel das mulheres na semana e nós esperamos contar com a presença do público nos próximos encontros que acontecerão sempre na última segunda-feira do mês até dezembro quando excepcionalmente a gente vai realizar a nossa sessão no dia 13 por conta das festas de fim de ano e segundo o segundo encontro vai ser no dia 26 de abril o próximo no mesmo horário às 18 horas com o tema identidade como problema e a gente espera poder contar com a presença de todos e todas muito obrigado e uma boa noite e cuidem-se muito boa noite muito obrigada boa noite muito obrigada obrigada obrigada